Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um dia de episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. André Dias, como é que você tá? Eu tô ótimo, graças a Deus. E hoje um convidado mais do que especial. Trouxemos hoje o Raul Sena, que tem o canal no YouTube, né, que fala de investimentos. Aliás, tem episódio todos os dias e que foi considerado aí o canal que mais cresce, que cresceu mais rápido aí nos últimos meses, nos últimos anos. Duas vezes pela Ambima. Duas vezes pela Ambima. Então, saibam que nós vamos colocar aqui o Raul Sena na parede. Nós vamos falar de eleições, vamos falar de cenário econômico, quais são as ações que ele tá olhando, fundos imobiliários, como conquistar a sua liberdade financeira. Trouxemos o homem aqui que, ó, tem bastante conteúdo pra gente falar. Bem-vindo, Raul Sena. Obrigado aí por vir de Goiânia até aqui em São Paulo. Não é fácil não trazer convidado, viu? Vocês têm que deixar o botãozinho do like apertado, porque não é fácil trazer essa galera pra cá, viu, gente? Bom, já agradeci aí o pessoal, né, e eu olhei pra trás pra conferir se não tinha uma parede mesmo. Falei, será que eu vou empurrar contra a parede real? Bom, prazerzasse vir aí. Segunda vez, hein? Segunda vez. Já sou figurinha repetida aqui já. É verdade. Já me senti em casa. Mas você sempre traz coisa nova. Quem é parceiro nosso volta, pode ter certeza. Bom demais. Legal, vamos lá, Carol. Bom, vamos começar falando de eleições? Acho que é um... Meu, olha só. Vamos começar assim, eleições. Eleições, bom, vamos... Já parede, bom, já tá direto na parede. Vamos falar das eleições, que é algo que pessoas preocupam, os investidores querem saber como é que fica, né, como é que vai ser a Bolsa, e a gente vai falar aqui um pouquinho. Vamos lá, Raul. Essa escolha que tá entre Bolsonaro e Lula, como que o mercado enxerga isso na questão investimentos? Eu acho que quando a gente vai falar pelo mercado aqui, eu já vou pedir licença, né, porque todo mundo aqui do canal é mercado também. Os investidores. A gente esquece, né, que quando falam daquela entidade, no jornal fala, ah, o mercado não gosta e tal, a gente tá falando dessa massa de investidores ali, obviamente com um peso maior para os investidores institucionais, né, aqueles que controlam 100 milhões de patrimônio, 200, 1 bilhão, e o pessoal não tem uma noção de grandeza, mas esses são os verdadeiros baleias ali, né, o cara olha pra alguém e fala, ah, você tem muito dinheiro investido, e fala, porra, quando você olha um fundo, o cara controla um dinheiro muito grande. Então, com essa licença aí, com essa permissão pra falar por vocês, a gente, observando o resultado do primeiro turno, na hora que eu tava ali, né, observando e tal, eu comecei a ver os deputados que estavam saindo eleitos, e fui buscando o nome, e fui abrindo o Instagram, e vendo o que aquelas pessoas defendiam. E aí eu fui fazendo uma marcação pra pessoas que eram muito anti-mercado, que já falavam claramente, e aí anti-mercado eu tô falando aquilo que é, ah, fala de aumentar impostos, ou que tem que tributar mais, ou uma série de coisas, tudo isso eu considerei como anti-mercado. Então eu falei, ah, é uma pessoa que não é muito adepta ao que o mercado, né, que essa massa de investidores quer, que é um pouco mais de simplificação tributária, talvez um pouco menos de carga, ou uma carga maior, talvez, na física e tirada PJ, que são coisas que o investidor defende. Quando eu fui observando aquilo, eu fui ficando um pouco mais feliz, eu confesso, fui olhando assim e dando um sorriso, eu fui falando, caramba, cara, não tá tão ruim, porque quando você tá, porque não tinha saído ainda o resultado geral, mas você já conseguia ver que os que estavam no topo ali, né, porque naqueles 20%, você já começa a dar aquela animada. Então eu fui conferindo, e fui falando pra galera, olha, tô achando a eleição boa, e o pessoal tava achando bom, porque o Bolsonaro tava na frente ali, né, o mercado é mais alinhado, não tem como a gente negar isso, a gente é mais alinhado com o Bolsonaro ali por causa do Paulo Guedes do que com o Lula, né, isso aí acho que é ponto pacífico, né, acho que não tem discussão com relação a isso. Então o pessoal tava comemorando, tava falando, não, cara, tô comemorando aqui mais o negócio dos deputados mesmo. Eu soltei um rio no dia, falei, porra, os deputados aqui estão indo bem, senadores estão indo bem, e aí quando eu fui percebendo, fui olhando, olhando, eu falei, caramba, cara, não tem quase deputados de esquerda aqui. E quando saiu aquela máxima da banca mesmo, montando aquela lista, né, da bancada e tal, saiu o Fé Brasil, que é o PC do B, o PT e tal, eles tinham 90 e poucos deputados, só o PL já tinha mais que isso, né. Aí quando eu olhei aquilo, falei, caramba, que doideira. E aí embaixo o União Brasil, que é o antigo DEM, pra quem não se lembra, já é um pouco mais alinhado também com a liberdade econômica, e é um conservadorismo, né, muito mais forte então, então não é liberdade geral, né, não seria o liberal nos costumes e na economia, mas liberal e econômico era. E ali eu já vi que o mercado ia reagir bem, tanto é que eu fiz a live no dia, mesmo com o Bolsonaro ficando em segundo lugar, e a galera, eu perguntei, como é que você tem um sentimento de eleição? O povo, não, tá horrível, tá horrível, tá horrível. Eu falei, cara, tá horrível porque eles estão olhando a presidência da república, né. E a presidência da república, apesar de ser o cargo que a gente mais olha, não é o mais importante quando se trata de legislação, não desses pontos, ah, a gente precisa ali, simplificar a tributação ou mexer nos impostos e tal. O presidente, ele é totalmente refém daquilo, né, ele simplesmente pode executar ou não executar aquilo ali, mas ele precisa do legislativo. Ele precisa, e o Senado também, muito importante. Então, quando eu olhei aquilo ali, falei, cara, foi muito bom. Eu considero que foi uma vitória, independente de quem ganha agora no segundo turno, aí não sei a percepção de vocês, mas pra mim, dando o Lula agora, ele tá muito amarradinho, porque o Banco Central tá com mandato, ele não tem como fazer nada. Então, tem um mandato que não vai pegar ele desde o começo. Ele tem que respeitar ali o Congresso e sob ameaça também, porque dependendo da forma que ele pisar torto ali, pra dar um impeachment não custa nada com a base desse tamanho, que seria péssimo pro país, né? Então, assim, ele vai ter que andar ali dentro da linha. Se começar a agressivar qualquer coisa, não vai ter espaço pra isso. E nem acho que ele quer também, porque fez um monte de concessão com o Centrão, sei lá o quê. Resumindo, acho que levar o Lula pra um centro, que se ele ganhar, ele ficou menos perigoso, e no sentido pra economia ali, né, que é o que era considerado um risco, meu Deus, vai acabar. E se o Bolsonaro ganhar agora, também, como ele tava com as medidas mais populistas pra competir também com o Lula, nesse sentido, né, um falava, vou dar 500, o outro falava, vou dar mil. Aí, daqui a pouco, tava 3 mil, desse jeito que tava indo. Com esse congresso, ele também foi colocado de volta numa caixinha ali, vai ter que, ó, comporta aí, porque aqui não dá. Então, acho que ele vai ter mais dificuldade de passar também. E a galera ficou falando, ah, mas o Lula pode mexer com o orçamento secreto, tal, porque eu falo, cara, esse cara, né, quando ele é eleito com essa bandeira específica, é muito difícil ele se vender pra tudo, porque pode até ser que ele se venda, né, mas é muito difícil ele se vender pra tudo, porque as pessoas estão vendo ele, ele precisa se eleger, né, então essas pessoas, eu acho que foi bom. Não sei vocês, mas pra mim foi excelente. Não, eu concordo, Raul, eu acho que assim, foi o que você falou, o presidente não governa sozinho, ele não pode chegar, colocar em cima da mesa um projeto e falar assim, aprova isso daqui, acabou, né, ele não é o CEO da empresa que chega e fala assim, façam o que eu tô mandando. Não dá, tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pela Câmara dos Senadores, e aí não tem jeito, né, querendo ou não, a maior parte hoje da Câmara dos Deputados e Senadores são pró-direita, né, então a gente sabe que o Lula é pró-esquerda e ele vai ter dificuldade pra aprovar os projetos, então vamos ver o que vai acontecer. Claro, que se fosse eleito o Bolsonaro, eu acredito que os projetos e pautas iam ser aprovados mais fáceis, né, mas o Lula também não vai conseguir governar ou ir tão pra esquerda. E eu acho que a Bolsa, que é o termômetro brasileiro, ela já deu essa resposta, né, porque no dia seguinte das eleições, a gente viu a Bolsa subir 5 pontos percentuais. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, Raul, Lula eleito ou Bolsonaro eleito, quais ações do mercado que você acha que se beneficiam com Lula ou com Bolsonaro? E quais se prejudicam no caso? Acho que a gente tem um ditado no mercado, né, que é a Bolsa de Valores sobe no boato e cai no fato. Então, aqui agora, a gente já viu qual que é a percepção ali do mercado, seja o Lula eleito ali, porque essa foi a percepção. A Bolsa de Valores, ela reage muito rápido a qualquer tipo de estímulo, né, é uma pesquisa que sair diferente ali, ela vai lá e dá uma reação, porque é só o boato que forma o preço. Então, acho que já está precificado uma possível vitória do Lula ali. Não está precificada inteira, mas está precificada parcialmente nos ativos. Então, se a gente observa o que subiu ali dentro, cara, subiu de tudo, né, subiu de quase tudo ali, porque também tem muita expectativa do populismo que foi prometido, né, a eleição pressionou muito os dois candidatos para o populismo. Então, a expectativa de melhoria para o varejo, porque mais acesso a crédito e um monte de coisa, acho que essas empresas que estão mais vinculadas às classes mais baixas ali, independente de Lula ou Bolsonaro, elas vão supir, porque a Magazine, a Via Varejo, eles estão se ferrando, porque a classe mais pobre está sem acesso a crédito, sem acesso a dinheiro para consumir. Então, o varejo está indo muito mal. E como as promessas de campanha dos dois foram voltadas para isso, o varejão ficou bem. Eu acho que se o Lula ganha mesmo materialmente, como ele teve um discurso muito pesado contra a privatização da Eletrobras e falou em vários momentos de que isso não ia ficar assim, acho que essa foi uma ameaça mais explícita que ele fez, né, olha, isso aqui, se comprar isso aí, não adianta comprar, porque não vai ficar assim. Acho que isso ele poderia ter um medinho, né, porque, pô, ele ganhou, será que vai fazer mesmo, né? Será que é só garganta ou vai rolar? Então, acho que isso aí da Eletrobras, eu penso que poderia ter alguma coisa. As estatais, de modo geral, elas estão operando todas em regime ali de benefício para o acionista minoritário, né? A gente está olhando ali a Petrobras e tal, inclusive são críticas dos outros governantes. E aí, essa crítica, eu entendo as pessoas fazerem essa crítica, uma empresa estatal, ela está vinculada ao benefício da população e tal, mas aí fica a pergunta, para que cabriu o capital? Porque, assim, não foi um governo de direita que fez o leilão ali das ações da Petrobras e tal, foi o Lula também, em 2010, né? Não foi só ele, mas foi ele também. Então, assim, se não era para o investidor esperar lucro daquilo ali, porque eu vou ali e vou colocar meu dinheiro, então, no IPO ou numa oferta pública de ações, o que eu vou esperar de volta, né? Acho que a gente precisa ter bom senso. Pô, vou colocar meu dinheiro numa coisa, então, é uma empresa estatal que está pedindo meu dinheiro, com o meu dinheiro. Fizeram coisas ali, pô, operação do pré-sal e tarará, rolou. No sucesso, então, a gente não é sócio. A gente é sócio no momento da merda. Isso aí precisa ficar mais claro para a população. Acho que, assim, olha, ninguém ali está roubando. Os investidores não são ladrões. Eles foram lá e colocaram o dinheiro deles, a risco. A Petrobras deu prejuízo durante muitos anos. Eles não obtiveram nenhum retorno daquilo. Inclusive, você pega desde o começo ali, do momento que ela fez, em 2010, até hoje, o preço não subiu e a gente tem inflação e etc. E agora o cara começa a ter uma colheita de dividendos ali. Se é que alguém ficou amarrado esse tanto de tempo na ação, esse cara começou a ter um retorno financeiro. E aí fica essa propaganda massiva falando como se os investidores fossem bandidos. Cara, eu te chamo para sócio. Vou lá, pego vocês dois aqui e falo, pô, vamos fazer um podcast? Vai ser bacana. Nós dois vamos fazer. Aí eu pego e coloco 50 mil, você 50 mil, você 50 mil e a gente combina que vai ser legal. No dia que está rolando aqui, prejuízo, a gente vai lá junto. Pô, 20 mil a mais, vamos botar aqui. Tá legal. Vamos botar porque não está rodando. Na primeiro contrato, fechou com a reserva e tal. Primeiro contrato, vai cair uma grana para a gente. Aí o André pega e fala, porra, aí não. Vocês estão querendo meu dinheiro. Como assim? Eu fiz isso aqui para ajudar a minha família. Aí a gente fala, porra, André. A gente estava lá, botou cada um. A gente também entrou num prejuízo, estava junto, né? Estava junto. Agora não, deu lucro não. Quem é o bandido? Quem está falando não? Vocês não tem nada com isso depois de pegar nosso dinheiro? Ou a gente que botou o dinheiro esperando pegar o lucro de volta precisa ver isso, cara? Então, esse ponto, né? Isso eu acho que pode ser complicado porque teve uma discussão muito ampla quanto a isso com relação a essas estatais e eu acho que essas pessoas sabem claramente o que elas estavam fazendo quando venderam aquelas ações ali. Então, isso eu acho que pode ter, pode ser só uma garganta porque, tipo, ah, precisava, era um ponto que dava para bater, a gasolina estava cara e tal. Ou pode ser que vai levar isso mais a ferro a fogo e colocar uma diligência diferente, mudar a política de preços ali. Se for esse o caso, essas empresas podem se prejudicar. Mas isso aí dá para sentir muito rápido, né? Eu acho que dentro agora do segundo turno já, ele falou isso muito antes, lá no começo, na pré-campanha ainda, não falou mais. E acho que deu uma sumida com essa história. Até porque o Lula teve uma relação muito forte com o mercado também, né? Uma relação que as pessoas querem fingir que não existe. Mas, assim, a gente sabe que o Benchimol foi lá jantar com o Lula, né? Então, assim, é agora, não estamos falando de 2015. Então, assim, existe uma relação próxima ali também, né? Eu acho que o mercado gosta de fingir às vezes que, porra, não, a gente não dialoga, a gente só conversa com um liberal, mas conversa com todo mundo e todo mundo sabe que conversa. Então, acho que não tem muito problema, não. Só esse ponto que eu vejo para as estatais. Mas eu não tenho estatal em carteira, não sei se vocês não gostam. Eu ia te perguntar isso agora, se você tinha estatal. Porque eu, por exemplo, eu tenho Petrobras, mas eu peguei uma época da Petrobras que ela estava muito no chão. E eu segurei, eu fui uma dessas que falei, não, eu vou segurar, acredito na empresa. E agora... E ladrona, né? E agora, não, não sou ladrona, não. Ladrona? Não sou ladrona, não. Pô, roubaram lá com a minha? O pessoal está na... Pô, pois é. Inclusive, o investidor foi roubado, né? Era sócio ali da empresa. Pois é. E agora que a gente está vendo aí, graças a Deus, um lucro recorde. Enfim, a Petrobras se recuperando. Na verdade, fica até essa guerra aí, essa polarização, Lula e Bolsonaro, e muitas pessoas não sabem realmente, nem... Por exemplo, você perguntava, você votou em quem para deputado? Ah, não sei. Para senador. Mas é muito importante que você saiba quem são senadores, deputados, e que você estude os poderes, né? Legislativo, executivo. Mas é isso que o Raul falou. Tem muitas pessoas que elas não têm esse acesso, elas não sabem absolutamente nada. E até vocês comentaram que o Raul citou a questão do luva de pedreiro, que é um menino que ganhou muito dinheiro e muitos falam que foi enganado e tal. E aí ele acusa o primeiro empresário, aí depois ele foi para o Falcão, aí parece que agora ele saiu de novo, aí ele tinha desligado as redes sociais, parece que voltou. O que você está achando de tudo isso, Raul? Falando de um menino que estourou aí nas redes sociais. É tudo reflexo disso, né, cara? É uma desinformação ali. Aí imagina, você está na mão das pessoas, você não saber ler, cara. É uma coisa assim, você pega um contrato, como é que você vai tomar uma boa decisão? Você não sabe o que está escrito. Aí eu assim, falo, não, mas fulano de tal leu para ele. Cara, se eu não tenho compreensão acerca de ler, não consigo ler, você acha que eu consigo entender termo jurídico? Então assim, é óbvio que isso vai dar problema mil vezes. O fato é que por mais que alguém esteja sendo honesto às vezes com ele ali, e eu nem sei se era o caso, não sei, não entendo do que eles estavam fazendo, não li os termos, não sei. Mas por mais que alguém seja honesto com ele, o cara para se sentir enganado também é muito fácil, porque ele não sabe o que está acontecendo. Às vezes vai ali, não consegue dar uma compreensão do que está rolando. Precisa de uma educação ali maior. Mas a gente vê que a população é meio doida quando você vê, por exemplo, que em Minas Gerais o Lula ganhou e o Zema, né? O Zema foi eleito em primeiro turno e o Zema. A galera pensou assim, já sei, vou montar uma chapa que vai ser legal. Vamos botar o Lula, que é um cara mais estatista ali, e o cara liberal no governo. Vai dar certinho. Ele vota com uma consciência política gigantesca, né? Como é que pode o cara que vota no liberal total, o Zema, 56%, eu acho, eleito no primeiro turno, disparado, em Minas Gerais, as pesquisas mostravam outro resultado, né? Colocavam o Zema quase nem indo no segundo turno. As pesquisas erraram muito, feio. Nossa. E aí você vota como presidente para Lula e governador para o Zema. Cara, a pessoa, infelizmente, ela não está entendendo o que ela está fazendo ali. Porque o presidente, como a gente falou, o presidente não governa sozinho. Ele depende dos senadores, deputados, apoio de governadores. E aí o cara vota em um monte de deputado de direita, governador de direita e vota no presidente de esquerda. Então foi o que você falou, Raul. Às vezes a população, ela está complicada, falta uma educação. Agora eu queria te perguntar um negócio. Muita gente falando que o Lula eleito, o país pode virar uma Venezuela. Você concorda com essa afirmação? Cara, então, do lado do ponto que você estava falando, só complementando antes disso, tem no Brasil esse culto à personalidade, né? O que faz o cara eleger o Zema e eleger o Lula e votar talvez num... Sei lá, o cara poderia votar no Boulos e no Bolsonaro. No Brasil é possível. E isso tem a ver com... Eu vejo alguém falar, essa pessoa fala de maneira boa ali, nossa, soa muito inteligente. Aí eu gostei desse cara. Então beleza, eu gostei desse cara, eu fico ali, deputado federal, então eu já tenho. Aí um dia vai o Bolsonaro, em algum lugar, ele está vendo televisão, vai o Bolsonaro, pô, gostei desse cara, falou uma coisa que me representa também. O maluco monta lá, Boulos e Bolsonaro na mesma cartilha, faz a colinha dele e vai votar. Então isso aí rola pra caramba. Quanto à coisa da Venezuela, eu acho isso muito engraçado, eu até fiz um vídeo no canal falando sobre isso, né? E o pessoal da direita mais radical, assim, fica doido, porque eu falei que não tem nenhum risco, né? Não acredito nisso, por conta do... Primeiro, agora, por conta do Congresso, não consegue fazer muita coisa ali. Segundo, porque não tem uma popularidade massiva. Terceiro, porque no Brasil, esse tipo de coisa, cara, pra você instaurar uma ditadura de esquerda num país de maioria cristã, conservador e tal, não... É pedir pra você arrumar um problema, então, assim, não acho possível. E aí, quando a gente olha, o Serra falava que o Brasil ia virar Venezuela, se o Lula fosse eleito em 2002, cara. Peguei a matéria na Folha de São Paulo, é o Serra falando que o Brasil ia virar Venezuela. Então, ou o Brasil, e aí é dois extremos, né? Porque a gente tá de um lado da bolha aqui que só chega certas informações e do outro lado da bolha só chega certas informações. Então, pro pessoal da esquerda, a gente tá vivendo agora, né? O pessoal mais da esquerda mais radical, a gente tá vivendo agora sobre um regime fascista, estamos vivendo, o Bolsonaro é um grande ditador fascista e tal, participando de eleições, e... porque ele fala um monte de groselha mesmo. E aí, e pra... Então, assim, é um cara mais doido, e a gente vai morrer todo mundo, e estamos agressivando, e que na próxima semana tem golpe militar, e acabou, né? E é isso. E aí, isso, o Bolsonaro também não colabora com parar de endossar isso, né? Ele vai lá e coloca realmente uma exposição dos negócios do exército no 7 de setembro, sei lá, e aí fica essa informação ali, e pra esquerda, a gente vai virar a Venezuela. Então, assim, parece que o povo ficou doido, porque... Ou eles estão vivendo... A gente tá numa eleição, então, pra escolher entre o fascismo e a Venezuela. Se a gente pegar dos dois lados, como é que você vota desse jeito, gente? Não, a gente tá numa eleição num país democrático pra eleger um presidente da república por quatro anos. Essa é a eleição que tá tendo aqui. Não tão perguntando, você quer virar a Venezuela? Quer eleger um ditador fascista? Não tem essa pergunta na urna. Não é isso. Eu ia botar no Bolsonaro lá, tem mais, fala umas groselhas e tal, o Lula fala umas groselhas do outro lado, e aí você tem que ver ali dentro desse espectro ali o que que você quer. Mas os dois são candidatos a lidar com o congresso que vão ter que fazer. É uma república... A presidência... Uma república de coalizão, como é que é? Um presidencialismo de coalizão, né? Um termo que foi cunhado aí pelo FHC lá em 90 e lá com anos. E é isso, o Brasil, você tem que convencer ali os parlamentares a fazer o que você quiser e não tem Venezuela. Vai de deputado pra senador, se não aprova, volta de novo, aí vai e volta, vai e volta. A gente vê muito isso, né? Porque tem que passar deputado, senador e aí ir pro poder executivo. Não é tão simples como parece. É complicado. E fazer uma Venezuela, gente, pelo amor de Deus. E sem contar também que o Brasil não tem nada a ver com a Venezuela. A Venezuela tinha um comodity único, petróleo e tal. A gente alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Acho que às vezes falta um desconhecimento de certa parcela ali da população do que é o Brasil. A galera acha que o Brasil é um país que está ali, né? Do Cone Sul é o maior país. Mas, assim, a nível de importância mundial é muito difícil também, porque um político aqui que tenta desestabilizar alguma coisa aqui dentro, ele sofreria muito com sanções internacionais e com interferência mesmo. Você acha que não tem um monte de gente americana que estão interferindo aqui, um monte de países da Europa interferindo aqui na política nacional? Então, isso aí não fica assim. É muito complicado as pessoas falarem isso. Eu até ia te perguntar isso, porque muitos influenciadores, enfim, investidores também, colocaram lá, né? Ah, o Lula, enfim, tiveram esse cenário de vitória do Lula e colocaram lá, compre dólar. Você acha realmente que se vier o Lula ganhar, é a hora de comprar dólar? Você acha que é mais necessidade, é a maior necessidade agora do investidor comprar, investir lá fora? Ou você acha que isso não faz muito sentido? Olha, o dólar está com a inflação maior que o real, né? 9% de inflação nos Estados Unidos esse ano e a moeda é fiduciária, toda moeda fiduciária é inflacionária, então você vai comprar uma moeda para perder dinheiro, independente do momento que está, ela está sempre perdendo dinheiro, você pega o preço do dólar até agora, né? E o dólar é uma moeda muito antiga, sobrou uma fração do que ele era em algum momento, do real já a mesma coisa. O real está com 22 anos, é isso? 20, não, é 27, né? É isso. Em 1994, né? 28 anos, né? Isso, isso. 28 anos aí. Então o real está com 28 anos e já perdeu muito do poder de compra, 80% do poder de compra. Então quando você olha toda moeda é inflacionária. Eu acho que dolarizar o seu patrimônio é importante. Se os Estados Unidos estão sofrendo, o momento é bom, se os Estados Unidos estão sofrendo ali, o momento é bom para o investidor brasileiro, porque está sofrendo, as empresas estão caindo, etc. Você compra mais barato. Mas eu tenho uma agonia sempre quando as pessoas querem reagir à notícia na hora de fazer investimento. Não faz muito sentido. Você não pega... Primeiro que tem que esperar o que vai acontecer, né? A gente não sabe. Tem que ter uma estratégia. E mesmo que eleito qualquer um, né? Bolsonaro ou Lula, a gente tem que esperar como o mercado vai reagir. Não só no curto prazo, mas também no longo prazo. E as pessoas esquecem disso. Elas vão lá, nem aconteceu. Ah, vou sair comprando tudo que eu vejo. Dólar. Não é assim. Tem que ter, né? É uma estratégia ali. Está comprando empresas. Quando as pessoas entendem que estão comprando empresas, porra, vocês chegaram aqui segunda-feira, o negócio mudou do Lula, vocês demitiram 10 pessoas, contrataram 10 pessoas. Não. Você foi lá e falou, vou trabalhar, depois a gente vê o que faz. Estou esperando ver o que está acontecendo. Só que as pessoas querem transformar a eleição realmente num negócio muito louco, assim, que parece que vai acontecer o hecatombe. Está mais forte que a Copa do Mundo, né? E, no geral, não acontece muita coisa. O Brasil está meio do mesmo jeito tem muitos anos, assim. Não é uma coisa que muda grandes reflexões. Às vezes, melhora um pouco, piora um pouco. Eu acho que pode piorar um pouco, né? Ou melhorar um pouco. Mas eu não acho que tenha uma diferença assim, porra, meu Deus do céu. Agora o cara vai resolver o problema do país. E eu acho que é essa expectativa, inclusive, que dá merda, né? Porque a esquerda pensa agora que o Lula vai resolver o problema do país. Igual a direita pensava que o Bolsonaro ia resolver o problema do país. Ninguém resolve o problema do país, porque é muito problema para resolver, não. Cara, você sabe que eu penso assim, que se fosse uma Dilma, eu estaria mais preocupado. E aí, a gente, lembrando aqui de Venezuela, eu lembrei de uma história da Dilma, cara, que foi o seguinte. Acho que a Venezuela, viu o seu presidente na época, convidou alguns empresários brasileiros para ir até a Venezuela. O que ele queria? Ele queria aliciar os empresários para investir na Venezuela, né? E aí, a Dilma ficou sabendo disso, ficou chateada e parecia coisa de escola. Aí, ela chegou para o presidente da Venezuela e falou, poxa, presidente, você gostaria que eu fosse até a Venezuela convidar os empresários venezuelanos e indústrias venezuelanas para vir para o Brasil? Aí, o presidente venezuelano respondeu, Dilma, mas a gente não tem nem empresários, nem indústrias. Então, tipo, a Dilma fazia um papel meio tosco ali, né? Acho que o Lula é um pouco diferente como a gente vem falando. A Câmara não vai dar apoio 100% para ele. Agora, Carol, eu gostaria que você falasse um pouquinho da reserva, né? Muita gente perguntando, pô, André, de onde que é essa polo que você usa? Achei muito maneira. As roupas da Carol também. Você viu meu moletom? Esse moletom aqui, ó, tem brilho, estiloso demais. Gente, roupa mega confortável. Esse moletom eu vou levar para a vida toda. Acho que vou ficar um tempão, porque as roupas da reserva duram muito. E também quero mostrar o meu tênis aqui, ó. Dá para ver, ó? Dá para ver a sola. Pera aí, que não é só um jeito, ó. Eu acho que eu estou ruim aqui. É mais fácil você tirar o tênis e mostrar. É, eu vou tirar o tênis. Mas muita gente perguntando quais são as... O que é esse pica-pau? Bom, muita gente já conhece, mas quem não conhece, fica conhecendo agora a reserva, que é uma marca muito bacana. Está espalhada aí em vários shoppings pelo Brasil. Indica, hein? Tem geladeira lá, tem cervejinha, tem de tudo lá. Como é que é? Se você for pessoalmente... Você vai lá, venda cervejinha. Eu já compro lá desde 2009, né? E tem fotos minhas antigas aí no Facebook para comprovar que eu comprei lá na reserva. Já era garoto propaganda antes de receber ele. aqui no patrocínio. Cara, e aí... Eu cheguei na loja um dia, estava lá me vestindo, o cara falou carioca, né? Pô, quer uma cervejinha aí, irmão? Aí eu falei, pô, cervejinha? Cara, estou aqui... Eu falei, eu quero, né? E aí, tomando cerveja, nem tinha comprado nada, cara. E eles são assim até hoje, cara. Eles gostam de trazer o cliente para sentir a vontade, sabe? E as roupas lá são muito legais. E muita gente perguntando, pô, André, gostei dessa camisa, gostei dessa polo. E olha lá, está aqui embaixo o link para você acessar a lojinha. Tem cupom IrmãosDias, vem aqui na lojinha, vê todas as roupas que tem, tênis, cinto, tudo. Bem legal. Pô, e o tênis vale a pena, porque esse tênis aqui é bom demais, confortável você ir em qualquer lugar. Agora, o iniciante. Porque tem muita gente que assim, puxa, agora não vão investir. Meu Deus. Sempre acontece isso. Veio, né? A crise de pandemia, ah, não vou investir. Tem que esperar. Ah, não sei o quê, vou investir, mas eu vou esperar. E agora, o iniciante? Como é que faz? Aonde que ele deve investir? Quais ações que você acha que, pô, acho que o iniciante tem que ir por esse caminho agora, mesmo com toda essa turbulência? Não, a primeira coisa que o iniciante tem que fazer é uma oração pra dar merda, né? Que aí fica barato. Brincadeira. É, brincadeira, mas nem tanto. A primeira coisa, assim, acho que é lembrar aqui, né? Se você pega todos os estudos de mercado, quase todos, assim, você pega desde o Jeremi Saigo, os caras tudo que manja dessas coisas, fazem os estudos ali, todos os números mostram que quanto mais tempo você passa fora do mercado, mais dinheiro você perde, né? Então, estar posicionado no mercado, mesmo durante as piores crises, é melhor do que não estar posicionado no longo prazo, quando você vai olhar. Então, se você está sempre investindo, acaba sendo melhor do que ter dinheiro ali mesmo, em espécie. Então, você está ali, posicionado no mercado. Acho que, se você ficar esperando, né? Ah, melhor hora pra você investir, você vai sempre se ferrar. Porque, imagina, dentro de uma janela de tempo, a gente fala de investimento de longo prazo, né? Vocês também. Então, olha só, imagina alguém que tem 30 anos agora. Se a pessoa vai viver até uns 70, pelo menos, então, ela tem 40 anos de investimento. Se ela fizer um aporte por mês, 480 aportes, qual vai ser a relevância de um aporte dentro de 480 aportes? Ou de 10 que seja que ela fizer num momento específico ali e tal? Não vai mudar nada. Você vai ter que investir todo mês. Não tem muito o que fazer. Se você ficar esperando demais pra se posicionar, provavelmente você nunca vai se posicionar. Porque é raro falar que não tem nada. Mas e pro iniciante, quais setores que você, Raul, né? Porque tem muita gente aqui que já investe, mas tem muita gente que quer começar na bolsa. E é possível. A gente tira esse... Essa crença de que não é possível. Porque você, meu amor, com 50, 100 reais, você vai começar a ser sócio de grandes empresas. Agora, para o iniciante, quais setores que você, Raul, fala, poxa, eu acho que esse aqui é bacana estudar? Ah, eu acho que pro iniciante aquilo tudo que ele entende que tá presente no dia a dia dele, né? Então, assim, vamos pensar em energia elétrica, setor de saneamento, banco, aquilo tudo que você conhece do dia a dia e que você sabe avaliar. Porque quando você vai avaliar um negócio, sei lá, tecnologia e tal, que você não entende muito bem do negócio, a chance de você cometer o equívoco é muito grande. Porque ali, quando você lê o relatório de uma empresa, de um banco, você entende. Quando ele fala intermediação financeira e tal, você fala, pô, eu consigo saber do que se trata isso aqui, né? Taxas de serviço, tal, porque você sabe de onde tá vindo o dinheiro dele, fica mais simples de analisar. Eu acho que a gente tem que procurar investir naquilo que a gente consegue compreender. E eu não sei se eu começaria, sabe? Ah, sou iniciante, vou começar 100% em bolsa. Acho que não. Começa um pouquinho de renda fixa ali, tanto o CDB legal, o Selic tá pagando 13,75%, você encontra o CDB pagando 17% ao ano. Então, assim, quando você olha aquilo ali, faz sentido. Iniciante vai ali, começa, vai ver o dinheiro subir, né? Bota ali mil reais, chega no fundo, vai falar, caralho, que loucura, ganhei 170 reais e tal. E num CDB de 17, então vai vendo aquilo ali, é juros subjuros, o negócio vai ficando uma loucura, ganhei mais que isso até. Então, o grande legal para mim das coisas são isso, né? Você aproveitar todas as áreas do mercado financeiro, entender o seu perfil também. Às vezes o cara pode começar um pouquinho em fundo imobiliário, quer gerar uma renda ali. Eu, hoje em dia, dou muita aula lá na UVP para pessoas que já têm acima dos 50 anos. Então, quando você pega um cara de acima dos 50 anos, ele não está querendo mais ficar rico, esperar 20 anos, a ação subir de preço, sei lá. Não, ele está querendo dividendo. Então, o cara vai ali e monta uma carteirinha, empresa elétrica, banco, sei o que lá, uma caralhada de fundo imobiliário. No outro mês, o cara manda mensagem para você felizão. Pô, tinha uma casa, tinha três casas de aluguel, vendi duas casas lá e tá, pô, tinha 700 mil, agora está gerando uma grana mensal. E funciona muito melhor para aquele cara, né? O cara começa lá cinco mil de renda e falou, pô, não tem problema com o inquilino, não tem nada, vou viver de férias, né? E acabou. Então, assim, acho que vai depender do perfil da pessoa, mas não necessariamente o foco precisa ser o mais agressivo possível em bolsa. Ai, meu Deus, vou ficar rico da noite para o dia. Eu tenho muita agonia desse diálogo que começou a se criar de Bolsa de Valores. Não sei se, também deve ser dessa época, mais ou menos, mas, pô, o mercado tinha um grupo de doido que fazia trade, louco, stop loss, top sei lá o quê, e um grupo de gente que sonhava com construir um patrimônio para gerar renda. Esse grupo está ficando cada vez menor, né? Agora, é um grupo de gente que é doido, não é nem trade, nem sei lá o quê. É um cara que quer comprar um negócio, esperar, valorizar para vender lá no sei lá que ano e comprar outro trem. E sai comprando tudo, né? Quer viver disso. O cara tem que mudar para trabalhar no mercado financeiro. Vai trabalhar na B3, vai trabalhar na corretora, muda de mercado, vai ficar vindo número todo dia. Esse é o seu lance. Faz sentido, né? Investir é para ser sem graça. Se estiver divertido, para. Agora, você citou uma palavra importante, viver de dividendos, né? Raul, como começar a montar uma carteira de dividendos? Como montar ali uma estratégia focada em dividendos na sua opinião? Eu acho que quando o cara quer viver de dividendos, a primeira coisa é se preocupar com o calendário das empresas, né? Pouca gente sabe, mas calendário de empresa tem empresas que pagam dividendos específicos nos meses tais, né? Tem empresas que pagam dividendos específicos no semestre tal, né? E é assim. Então, o cara, a primeira coisa, se ele quer viver de dividendos, é entender o prazo dessas empresas. Não vale só estudar a empresa e ela ser legal, tem que entender também a distribuição dessa empresa ali. É legal porque quando você vai viver de dividendos específicos que tem as empresas, você tem uma preocupação menor com relação à inflação. Porque no longo prazo, isso é uma coisa que muita gente não fala, porque o povo fala tem que calcular a inflação quando você vai falar de bolsa. A inflação, o IPCA, ele é medido quando você vai lá na gôndola dos mercados, tal, o que, gasolina, tarará, e você pega aquele aumento de preços ali. As empresas já fizeram o reajuste de preço que influenciou naquele aumento. Aquilo vai influenciar na receita da empresa, vai influenciar em tudo e a longo prazo ela tem que crescer. Porque senão, quando você tinha uma crise inflacionária muito grande, igual o Brasil teve, o Brasil teve uma crise inflacionária, tinha dinheiro, porra, forrava lá os seus milhão de cruzeiro, todo mundo era milionário, recebia mais de um milhão, o cara ia chegar na bolsa, ele ia comprar o Banco do Brasil, juntava 20 pessoas, comprava o Banco do Brasil, não é assim, porque o preço vai corrigir, vai tendo mais dinheiro que vai entrando ali também. Então, nesse ponto é legal, montou ali o calendário legal, você tem uma preocupação menor, não neutra, mas uma preocupação menor com relação à inflação, o cara organizou esse calendário, colocou em empresas de setores extremamente perentes, porque você não quer viver de dividendos e depois voltar a trabalhar, você aposentou cinco anos, aí fala, não, agora eu tenho 77, vou voltar para o trampo porque eu calculei mal o negócio aqui. Então, considerar uma gordura grande, depois você montar essa carteira ali, calcular quanto rende mais ou menos, e ainda defendo montar uma posição grande também em renda fixa ali, interessante, o percentual legal do patrimônio, pelo menos uns 20, 30% ali, porque pode acontecer uma pandemia igual aconteceu, aí suspende o pagamento de dividendos até de empresa que era reloginho suíço, e aí, pô, o cara está fodido, vai ter que vender uma parte do patrimônio no pior momento possível da bolsa, aí já era. E aí não tem a reserva, né? Entram nessa estratégia? Entram, entram, eu falei que acho que aí o dividendo ali, vai fazer uma estratégia dessa, o cota de fundo imobiliário é sensacional porque paga todo mês, até o mais confortável para o cara na cabeça dele. É mais previsível, né, cara? Até eu acho que para um senhor de idade, talvez faça mais sentido ele ter o maior percentual ali em fundos imobiliários, que ali é todo reloginho, né, todo mês, e às vezes um pouco menos em ações, até porque a gente sabe que as ações costumam ser mais voláteis do que fundos imobiliários mais consistentes, né, Raul? Agora, se você fosse sugerir um percentual aí para o cara que está na meia idade, 50 anos, vai muito do perfil, o que você acha? Antes eu era muito caxias, né, eu queria que todo mundo tivesse um pouco de empresa, eu queria que todo mundo tivesse um pouco de internacional, daí quando você vai vendo a vida das pessoas, você vai tendo que flexibilizar, assim, você vai tendo que entender que tem gente que só confia em imóvel, tem gente que confia mais em empresa e quer misturar um pouco, tem gente que só confia mesmo em renda fixa, daí o cara vai ter que montar um tesouro. Mais conservador, né? É um tesouro com juros semestrais ou um CRI, né, com juros mensais ali, você vai vendo de tudo, assim, quando você vai entendendo a história das pessoas, você vai vendo de tudo. Então, eu acho que uma renda fixa, uns 30%, pelo menos, é o que eu falo pra todo mundo que vai viver de renda, porque tem que ter, então, assim, não é porque você quer ter. E aí, o restante ali pode ser meio da percepção da pessoa de segurança. O que é segurança pra você, né? Tá investido no Itaú ali, né? Você tem a ação do Itaú, você se sente seguro? Tem a ação das elétricas e tal, você se sente seguro? Então, vai montando essa carteira ou não? Você se sente mais seguro quando você vê um prédio e você sabe que você tem um pedaço. Vai dar percepção de cada um de risco aí. Acho que desse percentual restante ali, o cara já pode colocar, né? 70% ali, o cara vai ter cara que vai ser 45% imobiliário, vai ter cara que vai ser 50% imobiliário, só 20% ações ali pra dar uma temperada. E vai ter o inverso também. Então, vai dar percepção. Acho que não tem como cravar em pedra. Ô Raul, me fala uma coisa. Você acha que a Bolsa hoje tá barata? Você vê oportunidades? Por exemplo, se você pudesse falar eu vejo três oportunidades que estão baratas hoje na Bolsa. Como é que você enxerga o atual momento? Eu acho que o Brasil é barato, né? Da outra vez que eu vim aqui a gente tava dando risada e o Banco do Brasil já tava num momento que ele tava muito barato ali e não no pior, hein? A gente pegou aqui um ponto e ali a gente já tava achando um negócio interessante. Alguns meses depois, eu lembro até que eu citei o podcast porque alguns meses depois fui fazer um vídeo no canal e aí o Banco do Brasil tava ridículo mesmo de pessoa fazer 0,48 PVP e aí você começa a falar que coisa sem sentido, né? Você tá pagando 0,48 centavos pra cada 1 real de patrimônio sem considerar o valor de marca, sem considerar o lucro do banco nem nada. Até eu que não gosto estatal acho isso absurdo. Assim, não faz sentido. O investidor precificando errado. E agora a gente olha, assim, 75% dos fundos imobiliários estão negociados abaixo do valor patrimonial ainda. 75%, depois dessa alta de 7% que teve no ano. Então, acho que os fundos imobiliários tem ali uma janela de tá barato pra caralho, né? Nem se pode falar a palavra não. Tá barato, muito barato. E quando a gente observa as ações aí, olha, se a gente olha a empresa, a indústria, a indústria tão combalida, a indústria brasileira aí agora que até representou um picozinho de vida, né? O Brasil parece que esse ano vai crescer mais com a China, né? É, rolou. O PIB, né? É, parece que o PIB vai crescer mais com a China. O Paulo Guedes falou isso, né? Esses dias. Doideira. Eu achei que era exagero da galera com as previsões ali, mas fui ver, é fato, né? É porque a China também não tá crescendo, mas... E a gente foi... estabilizou ali. Então, quando você olha a indústria agora, você pega a Yoship Maxion, vai olhar, você pega a Mali, vai olhar, né? A Mali é uma empresa muito boa. Eu até tava falando dela esses dias. A MYPK3. É, e muita gente não fala dela, da Mali. Paga por muitos dividendos. É, e é uma empresa que tem... Ela tem uma difícil concorrência, né? Ela trabalha com setor de automóveis ali, peças e tal. E ela é uma empresa muito boa. Eu tava estudando sobre ela e muita gente não fala, né? É uma empresa excelente, não tem dívida. Exato, é. Mas isso tudo é uma empresa. Grupo alemão, né? A MYPK3 também, pô. É a Yoship Maxion. É só porque o nome é feio acho que os investidores gostam. Assim, pô, cara, tem que mudar esse brand aí, né? Yoship Maxion, cara. No Brasil, ajuda aí. Bota Geraldo Rodas, pô. Pra fazer alguma coisa. Yoship Maxion não dá. E aí... Tô brincando. O pessoal da Yoship vai ficar puto. Então, assim, você olha essas empresas, são empresas que estão muito baratas. Eu acho que tudo que é indústria no Brasil agora tá barato. E setor que eu não gosto que tá barato, a gente olha o varejo, nunca gostei, mas pro pessoal que gosta tá num preço legal. Então, assim, tem muita coisa boa ainda, mal precificada. E aí vai caindo umas na moda, assim, vai descolando, né? Então, você vê, Banco do Brasil, nada caiu numa moda ali, daí deu uma descolada muito forte. Pô, comprar Banco do Brasil a esse preço já acho um pouco meteção de louco já. Mas é agora que a galera quer. Quando sobe, né? Tá no hype, a galera, opa, vou comprar. É agora toda semana. E aí também, as casas de análise, não as séries, mas as casas de análise também, brincadeira, né? Toda semana a carteira recomendada é Banco do Brasil. Na carteira recomendada o dia. Veja as ações que você pode ganhar hoje 15% no dia. No dia. Tipo, cara, isso é muito louco, né? É muito pra buscar clique isso, né, cara? Buscar clique não, né? Vamos combinar. É pra fazer assinatura enganando pessoas. A gente tem que ser honesto. Como é que você fala? Pô, veja sete ações que podem ganhar 15% no dia de amanhã ou no dia de hoje. Isso é enganação. Isso é enganação. A gente passa pano às vezes ali porque é uma empresa muito grande, vinculada a corretor e tal, mas tem uns números assim que você fica, pô, cara, não mete essa, para com isso. Isso aí vai gerar dano na pessoa porque aí o cara vai lá e perde dinheiro, aí demora 10 anos pra voltar pra bolsa porque é traumatizado. Exato. Agora que a galera do trauma de 2008 aí tá surgindo de novo na bolsa. Peguei vários alunos do trauma de 2008, galera que começou lá. Falou, puta, não vou nunca mais, né? Me ferrou de vez. É. Coitado. E realmente a pessoa acha isso às vezes. É, o ser humano foi criado pra viver e tomar decisões no pânico, né? Então quando vem aquelas notícias falando vai acabar o mundo, o pessoal já começa... Eu tive um amigo meu que quando surgiu o vírus da China, né? Enfim, em 2020, cara, o cara vendeu tudo ali, mas quando já tava tudo caindo, assim, tudo despencando, sei lá. Já tinha vindo pra 90 mil pontos, o cara falou, não, não aguento mais, vendeu tudo. E em vez de pensar, putz, poderia comprar mais, comprar aos poucos. Pô, 70 mil vou comprar, 60 mil vou comprar. Mas ele entrou em desespero. Agora, Raul, vou fazer uma pergunta aqui, cara. Você fala muito sobre isso, né? Quais são as maiores burrices que a classe média comete no segmento financeiro, falando? Cara, esse é um dos temas mais espinhosos do mundo, você cutucar a classe média no Brasil, é complicado, né? Porque a galera fica ofendida real, assim. Mas eu falo burrice porque eu falo burrice comigo também. Pô, as minhas burrices e tal, mas o pessoal acha que eu tô ofendendo eles. Eu tô falando, pô, todo mundo é burro em algum nível, não tem como. Mas quando a gente olha pra classe média brasileira, a classe média é muito traumatizada, né, cara? Pessoal da faixa dos 30 aí até 48, uma galera que é muito traumatizada porque pegaram o momento do Brasil que os pais, né, foram muito pobres ali, muito pobres mesmo às vezes, o Brasil tinha uma classe média inexistente nesse período, então era ou muito rico ou muito pobre, não tinha essa divisão, os pais dessa geração. E aí essa geração, ela vai criada ali com os pais falando assim, ó, esse negócio aqui é estudar agora que é a onda e tal, e melhorando ali, e uma privação muito grande de quase tudo, porque esse povo ainda era traumatizado porque não teve nada, não teve um sapato, não teve nada e tal, aí vem aquela privação grande, muita gente ainda também nas camadas mais pobres, aí vem saindo e cria essa classe média nossa, que é o quê? Pessoal que conseguiu uma qualidade de vida muito melhor do que os pais tiveram, muito superior ao que os avôs tiveram, né, se você pega ali e fala, pô, os avôs de todo mundo eram todo mundo fodido, ou família, quatrocentona, igual tem em São Paulo, um povo que já é rico de 20 geração, mas é exceção, isso aí é 0,1% da população, o resto é todo mundo tava ali nesse negócio espremido, aí essa pessoa cresce com aquilo que ela não teve, ah, eu queria um brinquedo, algo que eu não tive, eu estudei numa escola que era muito ruim, eu quero que meu filho estudei numa escola particular, e vai criando, a primeiro erro é esse, cria o filho dentro de uma redoma de querer dar aquilo que eu não tive, essa é uma frase muito perigosa, porque aquilo que você não teve também, de certa forma, construiu quem você é, e, pô, você é um cara honesto, tem uma família, conseguiu ser um cara bem sucedido, porque teve um pouquinho de privação também, e era uma privação, talvez não porque quiseram te privar, mas o não é muito importante, né, pra construção das crianças, a pessoa hoje, você vai encontrar famílias que o cara se endivida absurdamente pra comprar brinquedo pra criança, e o menino, se você desse uma caixa pra ele, fizesse uma casinha e passasse um tempo com ele ali, talvez tivesse uma experiência melhor, então ele não é traumatizado, você tá querendo viver os seus traumas de não ter tido um brinquedo na criança, ela não tá traumatizada com nada, ela nasceu na casa onde tem as coisas, tem comida, tá funcionando, porque é isso, o cara tá na classe média, ele não tá faltando nada, ele não tá indo a pé pra escola, não tá pôndo os cadernos no saco de arroz, igual a gente ouve falar dessas histórias, é uma criança normal, ela tem tudo aquilo que é necessário pra criança, e aí você tá colocando o excesso daquilo porque você quer preencher aquele vazio que você tem, das coisas que você não teve, e aí se endivida, você vai ver um monte de família se endividando, é se endividando pra pagar uma escola que não dá conta, é se endividando pra comprar coisa fútil mesmo, brinquedo, pro menino poder fazer uma viagem, ainda sei lá da onde, pra poder fazer alguma coisa, poder fazer, sei lá, trocentos, um tênis que é moda, aquela festa de 10 anos, celular que também o amigo tem, celular que aí o menino tem um celular melhor que o dele, o menino vai crescer traumatizado porque não tem um celular, a gente dá onde isso, você vai crescer traumatizado porque não teve um celular, a gente nunca teve trauma, nem isso tinha, então assim, não sei da onde que tiram essas coisas, e vão criando, acho que pra mim esse é um dos principais defeitos, porque é muito uma falta que tem dentro da pessoa e que ela quer preencher, ela quer preencher, ela sente que, tipo se ela vai na R-Rap e o brinquedo é pra ela, na verdade, ela não tá comprando pra criança, ela tem um negócio que ela queria ter tido e ela vai dar pra aquela criança que não tá nem aí com isso, então esse é um problema. Você vai dar um drone pra uma criança de 3 anos. Exato. É o sonho do pai, é. Normalmente é aquilo que ele queria ter tido, né, às vezes um tênis que era moda na época dele, ele acha que o menino tá achando massa, o menino não tá nem aí com isso, porque nem é, ninguém tá nem mais com tênis e ele acha ainda que tá, então é uma prisão que o cara tem na cabeça dele. Esse é o primeiro, e aí é o que mais causa problema, essa criação dessas crianças é o que mais afeta a saúde financeira dos pais, porque quando é pra ele, ele até dosa, agora quando é pra criança, o cara esquece, mas como é que você acha que o pai pode, antes da gente falar o segundo, como que o pai pode trabalhar isso, educação financeira, com as crianças, enfim, porque isso aí, às vezes as pessoas não sabem como coordenar isso em casa, o que você acha que tem que fazer os pais pra conseguir ter essa educação financeira com os filhos? Olha, eu tenho estudado muito esse tema, assim, porque como eu dou aula lá na UFP, a gente tem a live da família, que é a segunda e tal, eu tenho estudado muito isso e não sou pai, né, então tô tendo uma dificuldade ali de fazer um estudo, então vou dar uma informação aqui do ponto de vista que não vivi, né, a paternidade. E quando eu fui pesquisando ali, eu vi que o mais importante pras crianças, de modo geral, é que elas saibam que dinheiro existe, né, porque as pessoas querem esconder, às vezes, essa informação, então, olha, existe uma quantidade limitada de dinheiro que eu possuo e a gente abdica desse dinheiro em troca de alguma coisa. Toda escolha é uma renúncia, que é uma coisa que a gente aprende a fazer quando é adulto, né, se eu vou comprar aquilo eu não vou ter dinheiro praquilo. A criança precisa aprender a tomar essas decisões. Essas decisões, por exemplo, eu vou escolher esperar até o meu aniversário, por exemplo, sem gastar micro dinheiros agora pra ficar pedindo pro meu pai uma coisa ou outra porque eu vou ter uma coisa maior lá na frente. E já ensina pra você longo prazo, já ensina um monte de coisa, daí eu fui percebendo que funciona, né, eu fui trocando ideia com meus amigos que são pais e tal, eu falei, cara, isso aqui é real mesmo, que você vai ler uma literatura é uma coisa, a vivência é outra. Então, trocando ideia que o pessoal percebe que funciona muito é essa comunicação com a criança de que o dinheiro ele é uma ferramenta pra algo, né, e que você pode guardar e colocar num cofrinho. A criança precisa aprender a guardar o dinheiro, não investir e tal com três anos de idade, né, é guardar mesmo, olha, você guarda um dinheiro, você junta cinco moedinhas, cinco moedinhas e compra uma coisa maior do que aquela uma moedinha comprava. A noção de grandeza do dinheiro é importante pras crianças. Acho que se você conseguir manter isso, aí quando vai ficando mais velho você consegue introduzir os assuntos muito mais fácil, o menino já sabe poupar, já sabe esperar, já sabe segurar, já sabe que dinheiro existe, já sabe que dinheiro é importante, vai afetar menos a sua vida financeira também, porque não vai chegar em você pedindo coisa que você não pode comprar e tal. Então, acho que é por aí os primeiros passos, assim. Sabe, uma das coisas que eu vejo e eu sempre falo nas crianças é que elas se influenciam muito até pela inspiração que vem de casa. Então, você que é mãe e pai, eu também não sou mãe, né, pra falar, mas o que eu vejo? Que a criança aprende muito com você o tempo todo. Então, se você é aquele pai e aquela mãe que ela vê que é muito consumista, que o dinheiro, né, e bota crenças na criança exemplar, você só precisa, por exemplo, você não vai ter dinheiro, você vai ser sempre pobre, enfim, aquilo influencia na criança de uma tal forma que, às vezes, ela pega até trauma de dinheiro. Então, acho que a maior inspiração também para os pais e mães que estão aqui me ouvindo é essa questão de realmente mostrar pelo exemplo. É. Né, assim, pelo que você faz com o seu dinheiro, porque a criança ela vai aprendendo aos poucos. E isso é fundamental, porque se você não tem, se a criança não tem uma base, uma inspiração, ela também se perde no caminho. Ela acha que é certo. leita, assim, tem um amigo do meu pai, ele sempre ia lá, e lá, eu, meu irmão, a minha irmã, a gente gosta de ler, assim, né, então a gente lia bastante, às vezes as lindas chegam e falam, ah, o que faz para os meninos lerem e tal. Aí teve uma vez que um cara, ele começou a falar do filho dele na frente do meu pai, meu pai é um cara meio ácido, assim, né, ele é bem incisivo, acha que eu sou, ele é muito pior. Então ele é bem incisivo, assim, é um cara daquele, é uma figura absurda, você vê se ele racha de rico, meu pai. E daí o cara começou, não, o que ele aqui não lê nada, sei lá o que e tal, aí meu pai pegou, olhou para a cara e falou, qual foi a última vez que você lê um livro? Fala o livro que você está lendo, então. Caraca. Aí o cara deu um tal, aí o menino começou a revar, sei lá o que, meu pai só falou assim, pô, você quer que o menino vai ler como, Nunca viu você pegar um livro na vida, para. Ele falou, pô, eu leio o dia inteiro, a mãe dos meninos não lê, lógico que eles leem, vê o pai lendo desde sempre, eu li a história para eles quando era pequeno, lógico que lê. Agora, como é que seu filho vai ler? Você não lê, você nem sabe o livro que você leu, como é que o menino vai ler, vai ser um grande leitor o menino? Não tem como, você que educou, do seu jeito, a imagem é semelhança. Agora, Raul, viver de aluguel hoje, na sua opinião, é burrice, e qual a sua opinião sobre comprar uma casa, ou alugar? Faltou a segunda burrice da classe média, pelo menos, porque era uma lista, a gente fez, começou... Ah, é, perdão, eu interrompi, desculpa, gente. Não, eu já sou horrível antes. Ainda bem que o Raul, o Raul tem boa memória, não é lá, né? Não tem o acidente, porque eu tava, quando ele falou, eu ia falar de casa, e aí foi, eu acho que a segunda, assim, o mais complicado, é esse encaixe do custo de vida, cara, é porque, você, você nasceu em família mais rica, vocês dois ou não? Vocês dois são irmãos da classe média. Não, a gente, a gente já teve momentos bons, quando a gente era menor, mas a gente também passou uma, é mais novas, mas a gente também passou depois. O nosso pai era empresário e faliu, né? Mas é classe média ali ou rico mesmo? Cara, classe média, classe média. Classe média. Então, pronto. Então, você convivia com... Em alguns momentos um pouco mais pra alta, em alguns momentos mais pra baixo. Mas convivia, então, com família de gente trabalhador normal, advogado, negócio, agente, um negócio mais normal. A gente teve essa divisão, a gente, quando mais novo, mais pra criança mesmo, a gente viveu, a gente estudou num colégio de rico, digamos assim, uma classe alta. Eu, pelo menos, tinha, sei lá, 10 anos, a Carol devia ter uns 7. Aí, depois, a gente... Meus pais passaram muita dificuldade e a gente foi pra um colégio mais classe mais baixa. Entendi. E você tem amigos dessa época, assim? Cara, da antiga, não. Não. Meus últimos amigos, assim, de infância, que eu lembro, são dessa escola mais baixa. Então, dessa escola mais baixa, que ali é uma classe média. Classe média, ok. Sim, sim, classe média. Quando você olha pra essas pessoas, a primeira coisa é, a pessoa parece que ela vai encaixando a vida dela dentro exatamente daquilo que ela recebe. Então, assim, o cara tava ganhando 2 mil reais, ele vai promovido, ele começa a ganhar 5 mil. Pô, é um salto gigantesco. É 100% a mais, né? Mais de 100%. Aí, ele vai, no outro mês, ele já, porra, troca de carro, começa a pagar uma parcela maior. Aí, vai, mora, você mora de aluguel, muda pra uma casa maior. E aí, vai, começa a consumir coisas mais caras. Então, o cara ajusta o padrão de vida muito rápido, né? Sim. Então, pra mim, essa é a segunda maior burrice. Porque é isso que gera, quando você vê os caras que quebram da classe média, o principal é o reajuste do custo de vida. Porque aí, ele pega uma veia boa ali, ah, acertei, multiplicado, tipo assim, vai demitido ou perde a comissão quando o cara é corretor e tal, alguma coisa. Você vê, o cara se lasca tudo, se endivida e tal, porque ele tava vivendo no limite do custo de vida. E aí, a pessoa fala, não, mas é porque eu não tenho dinheiro, sei lá o quê. Como é que você tava vivo dois meses atrás, né? Porque você tava ganhando menos. Porra, não, como é que você tava vivo ano passado, que você ganhava metade disso, né? Sei lá o quê, então. E a pessoa nunca quer conversar sobre isso. E aí, fica assim, porra, mas o único jeito do pobre é conquistar alguma coisa, mas continua. É isso, então vai, existe sempre esse diálogo. Acho que essa é a segunda maior burrisa, esse ajuste de padrão de vida é instantâneo, parece que a cabeça dele mentaliza já que ele já tem o 10 mil que ele vai ganhar mês que vem. É conta já com dinheiro que nem existe. Assim, mês que vem eu vou ganhar 10 mil, então eu já vou gastar agora. Exato. Aí é uma loucura. Então é esse imediatismo, né? É o imediatismo. Extensão de renda, né? Você sabe, você falando isso me lembrou de uma história. Você falou corretor e você falou de gato. Cara, eu lembrei de uma história, não vou citar nomes aqui, claro. É um grande amigo meu, cara. Se ele ver esse podcast, ele sabe que é pra ele. Ele vai ficar puto comigo. Cara, mas o cara era corretor, ele ralou pra cacete, cara, a vida inteira. Esse cara é trabalhador, meu, sério. Tira o chapéu pra ele. O cara, segunda a segunda, o cara trabalhava. Eu nunca esqueço, em 2018, 2019, ele veio e falou, putz, cara, surgiu uma oportunidade pra mim dentro de uma incorporadora. Agora eu vou ter um cargo de chefia e vou ganhar uma comissão em cima de uma equipe. E agora é minha oportunidade. O cara trabalhou, cara, de noite, no sol. Cara, e assim, o cara saiu da merda real e, tipo, começou a ganhar muito dinheiro. Se vamos falar muito dinheiro, 50, 60 pau por mês. E começou a pegar, mas engrenou aquilo. Cara, deu, tipo, sei lá, um ano, o cara, a primeira coisa que ele fez é comprar um Porsche. Comprou um Porsche, sei lá, Era 60 mil por mês, comprou um Porsche. 600 mil reais, cara. E aí, beleza. Ao mesmo tempo, ele tem um apartamento que ele parcelou em 30 anos. Na minha cabeça é, pô, em vez de comprar o Porsche, podia quitar a porra do financiamento. Pelo menos, seria lindo, né? Exatamente, começar a investir, começar a construir dividendos. Por quê? Se o cara ganha 50 e tá vivendo com 50, se uma hora der uma dor de barriga nele, eu sempre falava isso pra ele. Eu falava, cara, você tá gastando demais, você tá juntando, tá investindo, e o cara foge. E aí que você falou tantos pontos que me lembrou dele, o cara não quer falar, ele foge, ele muda o assunto, ele não quer aceitar que ele tá cometendo um erro. Talvez ele saiba na cabeça dele. Saiba, por isso que ele não quer. A ansiedade de antecipar os sonhos é tão grande que o cara, meu, ele esquece que tá fazendo cagado. Você imagina, ele pegou um carro que vale 10 meses do salário dele. Exato. Um ano foi pra pagar o carro e esquece o apartamento que tá lá. Que loucura, dá até agonia. Cara, é muito bom. Dá até o gerismo. Não, em restaurantes caríssimos, baladas, mas assim... Mas teve uma amiga minha que foi tenso, ela virou um dia pra mim e falou assim, ô Carol, eu tô com dinheiro, o que você acha? Eu compro a nova Land Rover ou invisto na Bolsa de Valores? Eu falei, pô, você tá indo pra cá e pra cá, né? Eu não sei o que você quer, eu não tô entendendo a sua estratégia. Então assim, gente, não dá. A pessoa começou a ganhar um X, aí teve uma outra também que é assim, pô, eu tô endividada, tô sem grana, o que eu faço, Carol? Eu falei, e ela tem um aporte. Eu falei, vende aporte? Lógico, né? Porque daí você vai lá e ajuda ali nas dívidas. E você sabe, Raul, eu moro embora na Hora Camboriú. E lá, cara, enfim, eu moro lá, eu já vou pra lá desde 2006, mas eu resolvi morar esse ano. Em fevereiro eu fui pra lá. Cara, lá, você tem muito dublê de rico. Lá é a cidade mais conhecida. É a cidade do dublê. É a cidade do dublê. Raul, o cara chegou de Ferrari, cara, se tiver uns tentando demais, mostrando um relogião, cara, botando bebida em cima da mesa, é aí que você vai desconfiar, cara. Porque lá é incrível como tem golpe, cara. Porra, agora o dublê da Ferrari, o bicho tá, tá dublezando mais. Mas é alugado essa porra. Às vezes é alugado. Tá louco, a Ferrari, dois milhões pra ser dublê, o maluco tá doido. Você sabe o que acontece? Às vezes o cara fala que ele tem uma concessionária e o cara é famoso na cidade e tal. Aí o real milionário deixa o carro pra ele vender. Entendeu? Aí o cara, não, deixa comigo aqui. Eu já tenho alguns carros na garagem aqui. As pessoas costumam vir aqui. O cara pega o carro, vai dar rolê, o carro não é dele. E ele costuma aplicar outros golpes. Tem muito golpe, cara. Geralmente o que eu ouço é, cara, o meu personal. O meu personal falou, cara. Eu conheço com várias pessoas. Achei que seu personal ele tava dando golpe. Porra, foi porra, né? E ele expõe, né? Põe o story com o cara depois. O cara, o cara vem aqui, André, com um puta de um carro. Aí outro dia ele falou que tava cansado do carro, já tava comprando outro carro. Mora numa puta de uma cobertura. E cara, aí, sei lá, faz três meses que não me paga. Quanto que é? R$1.500,00. O cara não tá fechando a conta. O cara tá comprando um carrão, um carrão, mora numa cobertura. Entendeu? Então assim, essa idade lá é incrível, cara. Tem muito... Quem for de Balneário Camboriú sabe o que eu tô falando. Que lá tem muito golpe. Galera de Balneário, comenta aí dos golpes que você já viu. Comenta aqui embaixo qual o golpe que você já viu. Agora voltando à pergunta do viver de aluguel. Raul, vamos voltar. Você acha que viver de aluguel é burrice nos dias de hoje? Ou vale a pena comprar uma casa? Cara, antes eu tinha uma posição muito fechada com isso. Esse negócio da bolha, quanto mais você vai trabalhando e conhecendo pessoas, mais você vai abrindo. Antes eu tinha... Pô, fazia conta ali, eu olhava dentro de apartamento de classe média alta, olhava dentro de uma casa mais cara ali, olhava dentro da minha cidade. Aí depois calculava com o preço de São Paulo, que já é zoado, porque São Paulo, dependendo da zona aqui, um apartamento custa 2 milhões. Não sei se vocês estão ligados, São Paulo é zoado. 70 metros quadrados, 48 metros. O maluco vai morar dentro do freezer. 3 milhões de reais. Bonneário também, cara. A geladeira lá de casa vale uns 30 milhões aqui em São Paulo. Você vai pegar, porra, é sério, o povo me empolga. Então, o preço aqui é bizarro, São Paulo é zoado. É, Balneário mesmo. Balneário tá assim, cara. E aí, cara, quando eu olhava aquilo ali, eu fazia as contas e falava, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Porque você olha, quanto mais caro é o imóvel, mais barato é o aluguel, né, cara? Porque é pouca gente que tem poder aquisitivo pra alugar uma mansão. Sim. Então, assim, o cara pega ali e fala, uma mansão tá 25 mil o aluguel. Você fala, porra, que preço bizarro. Se olhar o preço da mansão é 10 milhões de reais. Então, assim, aquele cara tá se fodendo, né, alugando essa mansão por esse preço, né? Então, quando você vai olhando essa disparidade ali, o que eu fazia era olhar os apartamentos de classe média um pouco mais alta, olhava aquilo ali e fazia a conta e falava, cara, não compensa, compensa muito mais viver de aluguel pra sempre dentro dessa faixa de renda aqui. Aí, quando eu desci um pouco, quando eu fui olhar exemplos práticos, né, das pessoas que eu sempre peço, falo, pô, me manda seu contrato de financiamento e tal. Aí, o que a pessoa me mandava? Fui pegando aquele monte de contrato da Caixa. Cara, deve ter uma pasta lá com uns 200 contratos da Caixa Econômica, do Bradesco, caralho. Fui lendo os contratos mesmo, eu gosto, assim, de ver como é que tá. E aí, eu falei pro cara, quanto custa o aluguel na nossa cidade e tal. Daí, fui pesquisando no lugar certo, olhando no mesmo prédio pra ver o preço do aluguel e o financiamento. Fui fazendo a conta mais dentro dessa faixa da classe média ali. Quando eu fui ver, cara, fazia muito sentido financiar. Mas era, assim, num nível que, pra baixo de um certo padrão de apartamento, faz muito sentido. O cara vai pagar já no primeiro... Primeiro tem essa entrada que é mais alta, né? Aí, o cara vai pagar ali uns 300 mil, o cara vai pagar uns 60. Aí, ele toma uma facada ali, mais uns 20 mil de taxinha, aquela coisa, pra adequar e tal. Funcionou. Depois desses 80, aí, o cara que tá aportando, então, ele aporta mais rápido, né? Ele começa já com 80 ali. Se você for comparar na calculadora, 80 ele começa. Então, ele já começa a ter uma renda muito mais alta. Só que esse cara aqui, a parcela dele é decrescente. E a do cara do aluguel, a parcela dele é crescente por conta do IGPM. Então, é tipo um juro composto ao contrário agindo contra ele, enquanto ele tem um juro composto agindo a favor dele ali. E aí, quando você vai olhar, chega lá pro mês 60, nesses apartamentos de classe média, quando chega lá no mês 60, o cara que, que tá financiando, ele começa a investir e o que tá alugando, ele tem que parar de investir porque o reajuste do aluguel ultrapassou o preço que daria pra comparar os dois, né? O preço do aluguel ali do outro. A parcela dele ficou mais cara. O aluguel dele ficou mais cara que a parcela do cara. Então, nesse momento, quando você vai olhar, aí o cara vai terminar com um patrimônio bem maior. Dá uma discrepância muito grande, assim. Por exemplo, lá nos exemplos, eu tenho uma calculadora que eu criei lá, até coloquei no site de graça lá pro pessoal poder usar. E quando eu falo de ganha, de graça mesmo, a gente põe nem banner, né? Uma coisa muito importante, assim, saca? Eu gostei muito de pesquisar sobre isso e entender. A galera tem muita dúvida disso. Tem muita. E aí eu criei a calculadoria que todo mundo pode usar. Então, vai depender da sua faixa de renda, depender da sua região e tal. Mas agora é caso a caso. É por isso que eu falo. Quando você estuda o caso a caso, pode ser diferente o resultado, né? Alguém pode encontrar um resultado diferente. E daí, quando você olha lá, ele vai terminar. Quando é esse muito de classe média ali dentro do imóvel de 300 mil e que não é do Minha Casa Minha Vida, se fosse Minha Casa Minha Vida o carro mais barato ainda, eu tô falando de um CET, um custo de taxa de juros de 9% mais ou menos, que é o que tá rolando hoje no Brasil pra imóvel, né? Que a taxa de juros básica tá 13,75, pra imóvel tá 9. Então, quando eu olhei aquilo ali, ficou genial. Aí você olha, faz assim, dá uns 3 milhões de diferença em 30 anos. Mas não é que o cara que alugou não vai ter patrimônio. Vai ter patrimônio. Vai ter um patrimônio de 4 milhões de alguma coisa e o cara que pegou e comprou o imóvel, né? E vai ter um patrimônio maior, uns 7 milhões. Então, quando você olha nesse exemplo mais bobão ali, dá uma diferença discrepante, né? E você vê nos 30 anos, assim... É contra-intuitivo. Na minha opinião, foi contra-intuitivo. Quando eu calculei mesmo, eu falei, caramba, que surpresa, né? Eu não pensava isso. É porque o aluguel, ele tem um reajuste muito alto. O IGP-M médio do Brasil, se você pega o histórico, é de 9%, cara. 9,2%. Que loucura. O aluguel reajusta 9%. Você pensa, pô, não reajusta. Mas é porque tem ano, igual ano passado, né? Ano de pandemia e tal. Reajustou 20 e poucos de uma vez. 30% de uma vez. Você não acha que vale a pena, às vezes, num contrato, se tiver a possibilidade, o cara trocar o IGP-M pelo IPCA? Ah, vale. Mas o problema é que eu acho que a maioria das imobiliárias não aceita, não. Aceitou naquela época, porque o IGP-M estava muito bizarro. Mas, no geral, escrava o IGP-M ali mesmo. E mesmo que não coloque ali o IGP-M, o cara que vive de aluguel, se o aluguel não ficar compensador para o cara que está alugando, ele vai pedir para você deixar o imóvel e vai alugar para o próximo cara não reajuste. E para quem está alugando, Raul, o que você acha? O que vai dar mais a pena? Porque hoje, quando você vai alugar... Mas lembrando aqui, classe média, tá? A gente está falando de móveis, classe média é média. Não de classe média alta. Classe média alta em diante já não funciona mais. A conta... Classe média alta, você acha que já compensa a morada de aluguel? É porque as casas vão ficando muito baratas. Quando você pega uma cobertura no trem, fica muito barato. Não é fácil alugar. O cara, às vezes, está seis meses sem alugar, chega um cara ali e fala, ó, meu, eu te pago 70% do que você quer. Mas o cara é obrigado a aceitar. E não reajusta também. Você fala para o cara, ah, um mês desalugado, você está fudido. Porque o condomínio seu é mais caro que o que você está ganhando de mim não aluguel. Um mês só, fudeu. Exatamente. Fora o que você fica de despesa, né? Se você não alugar, você vai ficar pagando... E vai perder o imóvel, e banheiro, o cacete em top, o negócio vai virando a minha. Você tem que fazer manutenção. Agora, Raul, para quem está indo alugar, geralmente, eu sei que alguns aplicativos dispensam isso, mas, enfim, você tem a questão do seguro fiança, do cheque calção, são três meses, geralmente, do fiador. Para quem está indo alugar um apartamento, e para quem vai alugar, qual é o melhor formato? Olha, cara, o melhor formato que você conseguir, na alegria, é pular a imobiliária. Acaba sendo o melhor formato de todos. Porque a imobiliária ali, ela tem uma margenzinha que ela ganha para controlar o imóvel e tal. Nesses imóveis de alto padrão, você consegue, porque o cara ali não quer tomar aquela ferroada, né? 2 mil, então, nesse imóvel de alto padrão. Mas o melhor formato é você pular isso. E outra coisa é sempre você negociar. Porque muitas vezes também, na hora que o cara vai deixar o imóvel ali, a imobiliária chega e vira para ele e fala, não, pinta, volta tudo. E o cara às vezes vê que ele fez um trabalho legal no apartamento, ele fala, pô, está muito melhor do que eu peguei. Só que a imobiliária tem um contrato que ela tem que devolver do jeito que está para o cara que é dono do imóvel. Então, você tentar obter o contato direto do cara que é dono, às vezes, na hora de sair do imóvel, pô, eu economizei uma grana agora com isso. Porque aí você liga direto na pessoa. Dá o calote, como é que é? Dá o imobiliário ali, que coisa... É, o certo beneficia o dono do imóvel e beneficia quem você. A pessoa está querendo por uma regra burocrática que você volte o imóvel para ficar pior do que você deixou, né? Então, porque você, porra, você pintou o imóvel, você arrumou, trocou o lampa, o negócio e tudo, a pessoa está te pedindo para deixar o negócio. Aí você vai ter um custo de obra disso para deixar o imóvel pior para o cara que é dono do imóvel. O cara quer a benfeitoria. E o que o Raul disse é o seguinte, que às vezes você já sabe que naquele prédio tem um apartamento alugando. Você não precisa ir na imobiliária para chegar no dono. Você pode pedir o telefone para o porteiro, para o zelador, e às vezes você consegue negociar com o cara direto. E aí é bom para ambas as partes, né? É um pouco diferente a situação, né? Hoje, por exemplo, o meu também, tá? Aliás, mais, falando de mais um golpe lá em Balneário, cara, olha o que aconteceu em Balneário Camboriú comigo. Eu aluguei o apartamento via uma imobiliária, tá? E aí, beleza, né? Como eu já sabia que ter muito golpe lá, eu me certifiquei. Ó, o contrato tem que ser bonitinho, tal, tal, tal. Enfim, a dona do apartamento, que é uma senhora, ela passou a procuração para o dono da imobiliária, né? Para representar ela. Enfim, até aí tudo bem. Com procuração, tudo certinho, meu advogado deu ok, eu aluguei. Aí, Raul, o que eu fiz? Eu fiz um procedimento do cheque calção. Eu depositei três meses de aluguel antecipado, né? Até aí tudo bem. Contrato, mudei, tal, tal, tal. Cara, paguei o primeiro aluguel, paguei o segundo aluguel. Aí o meu nome não é tão difícil de achar, André Janeiro Dias, apesar que tem uns fakes aí, toma cuidado, né? Tem muito fake. Os comentários aqui vai ter. É. Vai ter que o meu nome. É o cara que coloca o WhatsApp no lugar do nome. Eu fico pensando se alguém cair nesse golpe. Exato, cara. Então aqui embaixo tem meu Instagram para você saber qual é o certo. E aí o que aconteceu, Raul? Aí ela procurou meu nome no contrato, me achou no Instagram e falou, André, posso te ligar? Eu falei, pode, claro. Oi, sou a Ivone, proprietária do apartamento que você está morando aí em Bairro da Camboriú. Eu queria saber o porquê que você não está me pagando aluguel. Aí eu falei, como assim não estou te pagando aluguel? Eu paguei todos os meses, inclusive dei três cheques antecipados, né? Ou seja, cinco meses, a imobiliária não repassou nada para essa senhora. O que o cara percebeu? Que ela era uma pessoa mais leiga, né? E que não estava tão ali em cima. Ou talvez é uma pessoa que não tem necessidade de estar controlando aquele aluguel, não depende 100% disso. Talvez tem muitos imóveis. Exatamente, tem muitos imóveis. Perdeu o controle, confiou demais nessa imobiliária. Conclusão, ela percebeu que tomou um golpe. E que isso acontece muito lá em Balneário, inclusive. Aí o que acontece? Ela chegou para mim e falou, André, vamos fazer o seguinte, então descarta essa imobiliária, que óbvio que deu um golpe em mim, e você faz direto comigo. Eu falei, não, tranquilo, Ivone. Hoje eu deposito direto na conta dela. Ela economiza porque ela pagava, ela iria pagar de administração, 5%, 6%. Então, pelo menos no primeiro ano, ela já vai recuperar um ano do que ela, quase um ano, do que ela tomou de calote. Então, acontece muito isso. Às vezes acontece o acordo direto, sim. E o diálogo fica bem melhor, eu acho, assim. Porque eu morei de lugar há muito tempo, cara. E o diálogo fica muito mais fácil quando você tem contato direto com o dono. Com o dono, com certeza. Porque muita coisa para resolver é muito mais simples. Às vezes você quer fazer uma modificação, tem que mandar e-mail para a imobiliária, a imobiliária tem que mandar para ele. E a imobiliária, às vezes, não manda. Não tem boa vontade de ajudar. Não tem boa vontade. Ah, não vou ganhar com isso, então dane-se. Ah, os caras querem que fica tudo do mesmo jeito. Porque a melhor coisa para você que você tem uma empresa ali você acha que ele vai mandar um e-mail para se desgastar com o problema que ele não ganha nada com isso? E eu fiquei... Olha, eu sou uma inquilina legal. Eu moro de aluguel, pessoal. Porque outro dia caiu os azulejos lá, né? Quase caiu na minha cabeça os azulejos. Mas a Carol está quase caindo. Não, não é bem assim. A Carol não antecipa a sonhos. Essa é verdade. Ela é assim, cara. É pontura. Tem que fazer seguro de vida. Ela ganhou. O azulejo caiu e ela lá. Não, o André falou assim, pô, meu, você tem que pôr uma... Como é que é? Uma tampa de privado. Como é que você falou? Nossa, não, isso é vergonhoso, cara. Você estava sem a tampa do vaso sanitário. Não, mas eu coloquei já, mas aí... Eu quase caí para dentro. Dedurando a irmã. Assim... Você vê? Não, não tinha galer, né? Não, não tinha galer, né? Cara. Não, é que assim, o copo... Gente, vocês aí que tem... Mas os aportes estão inteiros. Não, nem aporte não tem. Não, a conta dela está recheada. Você aí que pode me doar talheres. Quer? Lojas que querem me dar talheres, copos. Enfim, essas taças de cristal. Cara, se existe uma mulher que não é consumista, é ela, cara. A minha esposa é totalmente diferente. A gente vai para a Tailândia agora. Ela virou para mim e falou assim... Ah, amor, o iPhone em Bangkok está mais barato, viu? Eu vi o olho dela brilhar e falei assim... Legal. O iPhone em Bangkok está mais barato? Isso é verdade essa informação, pelo menos? Cara, não sei. Eu tenho que dizer isso aí, André. Isso é verdade. Isso é doido? Não faz nem sentido isso aí. Parece que está ao mesmo preço nos Estados Unidos, eu não sei. Eu acho que deve ser mesmo. Mas assim, porra, é uma informação muito específica. Sua mulher saiu de tudo, cara. Exato, cara. Tá maluco? O iPhone em Bangkok... Ela já está pensando no consumo, lá. Eu nunca nem fui em Bangkok. Eu estou pensando só nas praias, passei, ela está pensando em consumir. A Carol não, a Carol já é bem menos consumista. Não, mas vocês que querem doar... Porque todo mundo que vai lá em casa, fala... Nossa, meu senhor, não tem talher? O liquidificador quebrou o botão? Não sei o que tal. Mas, gente, o fogão tem uma tática lá, né? Você liga ele, aí você pega uma faca... Cara, não, é verdade, não é média isso. É apartamento esse, Carol. O fogão dela, cara, se aperta o botão, fica. Aí fica, que é o barulho do gás. Aí ela fala, não, relaxa, pega a faca aqui e tira o botão pra fora. Eu falei, o que que é isso? Mas tá funcionando? Aí o pessoal fala... Meu Deus, Carol. Não, mas eu não sou assim também tanto, mas aí que... Não é, não. Aí se a galera quiser me dar... Eu nem taça de cristal, copos, talheres, algum patrocinador que quer, né? Que eu tenha a casa mais arrumada, estamos aí. Agora o pessoal reclama, pô, você não tem nem copo em casa, não sei o quê. Mas tem, porque vai cinco pessoas, então são cinco, seis copos. Tá ótimo. Pô, mas eu só tenho cinco amigos, pra que mais que cinco copos? Tá tudo selecionado. Agora, Raul, voltando pro mercado financeiro, uma ação que foi muito falada nesses tempos foi a IRB Brasil, que já foi uma das ações mais queridas da Bolsa de Valores, uma das empresas que você falava... Não sei porquê, André, mas... As pessoas falavam, pô, cara, você quer ficar protegido? IRB Brasil. E aí veio uma fraude tremenda, a ação desabou. Mas agora desabou mais, que veio pra um real. Você acha que IRB Brasil a um real é oportunidade ou tem muito risco ainda? A questão é... Foram diferentes motivos, né? A IRB é uma história também, é uma conjunção de fatores ali, de tragédia. Tem coisa que é assim, né? Tem dia que você acorda e é azarado. A IRB tá nesse rolê. Então, primeiro, uma corrupção tensíssima ali. Inclusive, eu acho que... Eu queria saber o que aconteceu com as pessoas envolvidas da corrupção. Eu nunca fiquei sabendo, né? Não vi muita notícia e tal. Assim, até onde eu sei, não aconteceu nada. Se envolver, tá lá dentro ainda. Não, não. Saíram? Não, eu sei que... Saíram e saíram na época que vazou lá o negócio da esquadra e tal. Eles foram removidos. Isso aí, acho que não. Aí, depois a gente até que tem que saber, né? Tem que dar uma olhada no que que rolou. Sim. E aí, cara, depois que veio isso, veio a uma situação, porque veio a pandemia, começou a aumentar o número de sinistro. Aí veio uma crise terrível pra ela. Aí, quando vem 2021, final de 2021, ela começa a se organizar de novo. Aí, agora, em 2022, ela tem muito resseguro pras empresas de negócio de agronegócio. E aí, teve um problema na safra. E aí, paga mais seguro, seguro, seguro. E aí, o último agora, assim, que agravou muito a situação, foi a Suzep, né? A Suzep falou... Porque a Suzep é quem fiscaliza, né? Ou seja, não tem a quantidade de dinheiro certa que precisa ter pra cobrir a quantidade de seguro ali dentro da margem de segurança que foi feita. Isso é a informação. Então, nesse ponto, a gente está falando de uma vulnerabilidade que, querendo ou não, percentuais mínimos ou não, existe uma chance da empresa entrar em insolvência se acontecer um fator, né? É lógico, conjunção astral. Meu Deus, tem que acontecer uma coisa muito apocalíptica pra que aconteça, mas agora está dentro dessa zona de possibilidade, né? Tem um risco de insolvência. Por isso, ela está tentando captar dinheiro pra se regular. Então, oportunidade... Cara, oportunidade, eu chamo coisa que parece que está dando certo. Coisa que parece que está dando errado pra mim é risco. Só risco mesmo. E, às vezes, tem que ver se esse cálculo aí, pra quem entende do ramo, né? Talvez um cara que entenda muito de seguros pode olhar aquilo ali, pode entender alguma coisa. Eu olho pra aquilo ali e me diz que é perigoso. Já me dizia lá naquela época. Você me perguntou de RB Brasil da vez que eu vim aqui. Foi uma resposta similar. Pra mim, piorou bastante agora. Então, vou te fazer outra similar. Você já viu aquele meme? Estava meio ruim, mas estava meio bom também. Parece que ficou pior. Não, disse que ia mudar pra melhor que não estava muito bom. Agora parece que piorou. Estava ruim, mas parece que piorou. É a situação que parece da IRB. Agora, bom, uma empresa que perguntam muito aqui pra gente. Sane Par seria, então, oportunidade? Uma empresa que segue lucrando, lucros crescentes. É estatal ou não isso, mas seria? É. Uma empresa super bem gerenciada, que apanhou muito devido à intromissão do governo nos últimos anos, mas que, se a gente olhar o valuation dela, está muito atrativo. Sane Par é tranquilo, cara. Porque tem umas coisas assim, do ponto de vista da empresa estatal, você tem a desvantagem, que é essa gestão que troca a cada quatro anos ali, ou a cada oito, dependendo se o político vai reeleito. Você tem esse fator que ela tem que agir com interesse público, capital misto, então ela tem que agir ali também. Às vezes tem que congelar um preço, fazer uma coisa. E a Sane Par passou por aquele problema da crise hídrica, maior situação ali. Só que, assim, ela continua sendo uma empresa extremamente lucrativa, negociada a múltiplos muito baixos, é um reloginho dos dividendos, é uma empresa de saneamento, assim, dos maiores estados do Brasil, né, cara? Vão fazer o quê? Vai acabar a Sane Par? Que papo é esse? Então, assim... Quem vai fornecer tratamento de esgoto, de água, né, pro estado? Não vejo risco na Sane Par. Essas empresas, assim, Sane Par, Petrobras, a gente fala de um risco, assim, de pode ser não lucrativa por um tempo, pode ter um problema. Mas se o cara tiver paciência, é meio difícil de dar errado. Você acha que é uma oportunidade hoje, o preço dela? Acho que é uma oportunidade. Sane Par é, é o Sane Par é. Vamos pegar até o número exato aqui que eu quero até. Vamos ver até como é que ela tá negociada. Só um múltiplo, só rapidinho. Eu acho que o preço sobre o valor patrimonial tá em 0,70. Tá algo, assim, descontadíssimo. PL, sei lá, 5. Ó, vamos lá. EVBIT deve estar isso também, 4, 5. Olha só, Sane Par hoje, tá? PVP, 0,67. Você acertou, hein, caralho? O maluco tá entendido de Sane Par. Tem hora boa pra isso, só. É, de 6,45%, PL, 4,84%. Ou seja, você compra Sane Par com o lucro da empresa ali, menos de 5 anos, tá pago, né? Então, cara, não faz sentido. E olha que já subiu bem nos últimos meses. Ela começou a dar uma reagidinha, né? Não vejo nem sentido. Então, as coisas que o mercado financeiro faz, cara, que a margem EBITDA da empresa é 40%, margem de 20,56%. Empresa muito redonda. Pô, e ela tá distribuindo esse tanto de dividendo, com dividendo de 6,8, né? É o único problema da Sane Par, eu acho que assim, ela anuncia e a gente não sabe ao certo quando vai receber. Esse é um problema da Sane Par, né? A data de pagamento. Ah, mas é cara... Mas no resto é uma empresa muito redonda. Para, né? Ó, 6,45% tá o dividend yield dela. Sabe quanto que tá o payout? Quanto que ela tá gastando de caixa pra fazer esse dividend yield? Ó, 36%, cara. Ou seja, ela poderia estar distribuindo 3 vezes esse dividendo aí se não tivesse uma situação atípica. Aí quando começar a distribuir o dividendo, o povo vai querer comprar. Aí já ficou tarde. Pô, eu tenho na carteira. Então, todo mundo me pergunta. Mas e a Sane Par, você vai vender? Ah, outro dia também teve um... Mania de conversa de vendendo. Um seguidor. Ah, você fez eu comprar a Sane Par, falou pro André, aí você me viu. São visões, gente. Você que tá investindo, você tem que saber qual empresa que faz sentido pra você ter na carteira. De repente, pra mim, faz sentido. Eu gosto da Sane Par. É uma empresa que eu tenho há bastante tempo na carteira. Mas eu não vou falar pra alguém, ó, você tem que ter Sane Par, viu? Não. Não, você tem que ir ali e avaliar a empresa, né? Não é também pra comprar. Ah, eu vou comprar porque o fulano de tal falou, né, nesse boato, cai no boato. Mas te fez comprar o escambal, né? Você não pegou a mão de ninguém e foi lá e comprou a ação. A pessoa pega a própria mão, vai lá, enfia o próprio dinheiro onde quer. E pra quem fala, ah, que os outros fez comprar, fez comprar. Queria ver, agora é. Exato. Exatamente. A responsabilidade é sua. Qual setor que você, você e André, por exemplo, você não investe? Você fala, pô, Carol, esse setor eu acho... Estatal. Não tem nenhuma na carteira. Não, mas eu digo setores, assim. Tipo, você, pô, você é? Não, eu concordo com o Raul. Assim, estatal eu tenho, tá? Mas eu evito me expor. Por exemplo, eu saí recentemente de Petrobras, porque eu acho que tava tendo muita informação ali em torno da empresa. Foi o que o Raul falou. Geralmente, empresas estatal, elas podem sofrer a intromissão do governo. Então, geralmente, o mercado já fica meio assim, né? Eu diminui muito minha posição estatal. Mas empresas aéreas, eu corro. Eu acho que tem muito problema. É problema com manutenção, tudo em dólar. É um problema. Empresa aérea, acidente aéreo. Tem uma página só sobre o setor aéreo que eu sempre gosto de citar pras pessoas, né? Porque é dois grupos de empresas aéreas que já faliram e as que vão falir, né? Porque você abre Wikipédia, empresas aéreas brasileiras falaram 56 empresas já, cara. É o mural, o ranking das empresas aéreas. Olha o número de empresas aéreas que tem pra falir 56. É todas. Elas vão falir em algum momento. Elas vão entrando e vão falindo, vão entrando e vão falindo. Porque é um giro de emprego. É muita bucha. E o setor completamente perene, setor que nunca vamos deixar de desastre e tal. E completamente horrível, né? O Benjamin Graham já falava que era ruim em 50. Lá nos anos 50 já falava que era merda. E setor turismo? O que vocês acham? O que vocês acham? O lá da companhia aérea já é coach. Tem todo um negócio desses que envolve setor aéreo, setor de flutuação grande. Eu já acho isso complicadíssimo. Até comodity eu tenho um problema dependendo da comodity. Então assim, comodity tem um ciclo, né? E isso aí, inclusive, é uma coisa que os investidores toda vez fazem merda. Você pega o preço do bairro de petróleo agora e está nas máximas dos últimos anos. Então o cara vê lá o preço do petróleo na máxima. Mas já sei. Vou comprar Petrobras, vou comprar PetroRios, vai se fuder. É óbvio que vai se fuder. Está no preço na máxima, está na máxima distribuição de dividendos, está na máxima tudo. Você entra agora, aí daqui sei lá quanto tempo pega um ciclo diferente. Ah, o meu ciclo pode durar dois anos. Pode durar dois anos. Mas pode durar também três meses. Então é a OPEP que controla. O que eles acham que está ruim, deu ruim. Isso aí acontece com a celulose, que é um dos meus setores favoritos. Eu gosto de celulose, mas às vezes tem que entender o ciclo dela. Pega ali quando a celulose está na baixa. Isso acontece com carne. Toda vez, quantas empresas de carne aí quebra e tal. E aí elas vão umas comprando as outras por causa de head mal feito. Construção, né? Dólar é muito complicado. Construção depende muito da Selic, da economia. Agora, Raul, a gente viu você comentando num vídeo como ficar milionário com cinco reais por dia. Como é que é essa história? Isso é... Eu fiz um... Tem um livro, né? Que fala... É um milionário automático. Eu peguei ali o conteúdo do livro e coloquei ali. É... É muito sobre... Não é... Eu não gosto desses papos, né? De, ai, vamos pegar todo o dinheiro todo dia. E aí eu estava falando exatamente sobre isso. Que o gasto... Ele fala que é aquele gasto bobo. Aquele gasto que não te vale a pena. Se você fizer conta. Isso porque ele está falando para o mercado americano. Então é muito importante dizer, né? Não serviria para quem ganhou um salário mínimo no Brasil. Dois salários mínimos ali. Vai servir para quem ganhou cinco salários mínimos ou mais. Mas, por exemplo, toda vez que você chega, né? O cara que ganha mais cinco mil reais, às vezes ele... Pô... É uma coisa que ele nem se interessa tanto por isso. Mas ele fala, pô, vou no cinema. Aí porque vou no cinema, eu vou passar, não sei lá na onde, vou comprar alguma coisa. Então vou gastar quatrocentos reais. Esse cara vai fazer conta daquilo ali, ao longo do tempo, ele acaba perdendo muito dinheiro com isso ao longo da vida. E muitas vezes, nesse caso desse exemplo que ele usa, era uma mulher que ela comprava um bagel e um café ali, né? E aí ele usa até o peso dela como referência, é um livro meio... É... Aí ele usa lá o peso dela como referência, que ela gastava esses cinco dólares nesse negócio. Ele pergunta, mas você gosta desse negócio mesmo? Desse bagel, né? Então ela, não. Então é isso. Então se você trocar só o bagel aí por dia, você fica milionária em tanto tempo, né? Ele só coloca ali. Para você eliminar, não aquele gasto essencial, não para você sair contando moedinha de café, né? Nada disso. Você pegar uma coisa da sua vida que você gasta um dinheiro que você sabe que não te agrega tanto, pô, uma coisa que você nem quer tanto, que você faz só por costume ali, tirar isso e investir esse dinheiro. É o milionário automático. Pô, eu lembrei de um negócio que até a Natalara Curi falou, mas funciona para mim esse negócio aí, viu? É... Tem um negócio que eu gasto muito. Vamos ver se o André sabe o que é. O que eu gasto muito em casa que você fala? Nossa, agora não me vem na cabeça. Você fala toda hora. Pô, você gasta muito papel? Ah, papel higiênico. Eu gasto muito, cara. Parece que ela joga pela janela. Sabe aquelas crianças que ficam... Molha o papel higiênico e joga na rua? Não tem muito jeito de economizar com papel higiênico. Não, não, mas é porque a Natalara Curi comentou, pô, gente, vocês têm que gastar menos com papel e tal. E pra mim serviu isso aí. Com papel higiênico? Pra mim, é, ela comentou uma coisa assim, né? Só que pra mim, quando ela falou isso aí, eu fiquei pensando, porque eu falei, pô, eu gasto bastante com papel higiênico. Sei lá por quê, não sei. Por que que eu uso tanto papel higiênico? Comprar uma duchinha, né? Eu não tô acreditando que eu tô nesse papo, não. Mas se você comprar duchinha, você vai gastar com água. Papel higiênico, gente. Pelo amor de Deus, papel higiênico é barato, pô. Tem que querer economizar no papel higiênico, não dá. Mas daí já dá cinco reais pra mim, no caso, né? Que eu gasto pra caramba. Só se for na ideia dos cinco reais por dia. Mas cinco reais por dia também é um papel higiênico. É um rolo inteiro, né? É mais de um rolo por dia que você tá gastando. Se for daquele mais bonitinho, mais macio... Eu não me conformo. Eu não me conformo. Essa história tá muito absurda. Não tanquei o papel higiênico, a discussão do papel higiênico. Eu vou ver esse vídeo de vocês. Eu tô achando... Não, não é meu, não. Não, foi a Natália Arcuri que falou essa história aí do papel higiênico. Mas daí eu fiquei pensando... Não é que eu fiquei pensando em economizar porque eu ia ficar rica. Mas eu fiquei pensando que eu gasto muito papel higiênico. Eu não gasto muita coisa. Foi na ideia dos cinco reais por dia. Eu entendi o seu raciocínio. Não, o raciocínio de vocês tá péssimo. Não era essa a ideia. Não era isso. Vocês deturparam completamente. Era uma coisa que não é essencial. Uma coisa boba que às vezes você gasta um dinheiro ali com aquilo. Porra, não tem nada a ver com isso. O Raul, agora eu vou falar da nossa comunidade que a gente lançou. Carol, apresenta Eu Vivo de Dividendos. A nossa nova comunidade aqui. Você que quer aprender a investir. Carol vai apresentar pra nós aqui. Nós decidimos criar uma comunidade. O que você vai ter nessa comunidade, meu amor? Você vai ter contato comigo, com o André. Você vai ter aí notícias do dia do mercado. Você vai saber em tempo real as minhas compras, as minhas vendas na Bolsa. André também. E a gente vai criar uma comunidade pra vocês também ficarem juntos ali. Trocarem uma ideia, né, André? Bateram um papo. Vão ganhar. Tem bônus também. A gente sempre dá um bônus. A gente vai dar o... Vai ter carteira recomendada de ações. Carteira recomendada de fundos imobiliários por especialistas, né? Você vai ter também aplicativo pra você utilizar durante um ano, já dentro do valor ali da mensalidade, da comunidade, sobre declaração de imposto de renda. Então, todo mês você vai deixar tudo mastigadinho. Olha, tem tanta coisa. Vai ter lives fechadas pros alunos. Tem plataforma com curso de ações, fundos imobiliários, renda fixa. Enfim. Mas vem aqui embaixo no site, que é muita informação pra gente falar que agora, no site, tem todas as informações pra você. Só clicar, criatura. Clica aqui no link da descrição. Vamos começar a estudar. Vamos fazer esse jogo. Agora, o que mais você queria falar? Eu queria perguntar pra você, Raul, sobre day trade, cara. O que você acha? É profissão? É oportunidade? Não é? O que você acha? O André querendo o corte. Cara, eu acho que eu sou o maior pregador contra o day trade que existe, né? Toda semana aparece um trader me xingando por alguma coisa que eu disse. Mas esse aqui é o ponto, eu não tenho nada contra o cara que faz day trade. Então, isso aí, pra mim, eu não tenho nada contra ali. O cara vai lá e vai pro mercado, fala, pô, eu quero perder meu dinheiro em paz. Vai, tranquilo. Esse cara, em específico, eu não tenho nada contra ele. Agora, quando começa a iludir as pessoas, e aí, tipo, apresenta números ali e reais, fala, pô, você vai ganhar tanto por dia, com base em tanto, né? Você olha pro patrimônio do cara e fala, pô, da onde que o cara vai tirar 500 reais por dia com 5 mil reais? Como é que vai fazer isso, cara? Tá de brincadeira. Não, que você vai chegar na consistência aí, que você vai fazer, e calcula, faz uma análise gráfica ali, e fala a tendência do gráfico, que é essa. E aí, assim, quando você olha essas coisas e fala, porra, tá aí, ou de duas, uma. Ou esse cara, realmente, né, ele descobriu uma pílula mágica que existe aí, e que ninguém mais descobriu, e aí, não sei por que ele tá ensinando pros outros, não seria muito útil ele fazer isso, porque vai deixar de funcionar, né? Porque no trade, você ganha o dinheiro do coleguinha do lado, né? Sim. No trade, diferente do investimento, que a gente ganha o lucro das empresas distribuído, de alguma forma, eles tomam dinheiro um do outro. Um compra por 10, o outro compra ali por 5, e eles têm que tomar o dinheiro um da mão do outro. Um trader dorme feliz, o outro dorme triste. Então, pelo menos ali, na essência, no mínimo metade vai dormir chateado. Só que nunca é isso, porque tem uns que têm mais dinheiro. Então, é aquele, assim, 0,1% vai dormir feliz pra caralho, o restante vai se fuder, né? E é por isso que todas as estatísticas vão mostrar o óbvio. 90 e poucos por cento dos traders perdem dinheiro, e os outros estão mentindo. É porque, fora isso, é porque dentro, assim, tem os caras que têm uma consistência, mas dentro de corretora, operando com dinheiro infinito. Porque o cara fala, não, eu estudei a tendência desse gráfico, né? Eu falo, porra, você nunca viu um fundo de investimento brincando disso, né, amigo? Porque, fundo de investimento, ele tá ali vendo qual lugar que tiver mais dinheiro, ele olha pra um lado aqui, tem mais gente vendendo, mais gente comprando, ele inverte a mão dele, taca dinheiro pro caralho e derruba aquelas operações. Bate no stop dos traders, tudo, pronto, ganhei, né? Teve agora um caso aí, né, que, não sei, eu tava lendo de um pessoal que fez uma live e perdeu uma baita grana fazendo. Ah, mas isso foi fora do Brasil, né? Mas é todo dia. Você chegou a ver isso aí? Eu vi, mas acho que não é, foi chinês ou coreano. Foi uma grana, né? Quanto que foi? Perdeu? Ah, não lembro. Foi uma grana, uma grana. Foi um milhão de dólares, assim, em horas. Puta, meu, nem fala. Mas é bem comum essa galera perder dinheiro. Aí, o que que eu fico com raiva? O cara que vai e começa a vender que isso aí vai deixar as pessoas ricas, né? Mas eu tenho raiva por uma questão muito específica. Não é porque esse cara tá nem lesando as pessoas, não. Que isso aí, cara, cada um compra o que quer, faz o que quer, você quer se fuder, não tenho nada com isso. Eu tenho um problema porque isso atrapalha o nosso trabalho, porque aí esse cara vai lá, ensina a pessoa o negócio errado, fala que aquilo é bolsa de valores, fala que aquilo é investimento, a B3 chama ele de investidores, inclusive eu tenho essa treta com a B3 até hoje, queria que tivesse no formulário de cadastro de toda a corretora, o que que você vai fazer? É a operação de day trade ou de investimento? Porque na hora que joga estatística, fala, investidores brasileiros perdem, sei lá que tanto. Investidores o cacete, cara. Aquilo ali era o povo de operação de day trade, tá tudo misturado. Então tem que ter um cadastro específico pra gente saber quem tá perdendo e quem não tá. Seria bom até pra B3, pra se isentar aí desse número, né? Porque a especulação é outra coisa, não é investidor, é especulador. Então, esse cara vai ali e cria um trauma num cara, que aí não acredita mais em ninguém, não tem coragem de abrir uma conta na corretora mais. Esse cara cudeu a vida financeira dele, porque ele não vai mais recuperar daquilo ali, ele não quer ouvir falar de bolsa de valores nunca mais. Ele larga investimento de modo geral, porque tinha uma conta na corretora, aquilo tudo tá misturado na cabeça dele, tá tudo junto. E aquilo foi uma operação de day trade, que não tinha nada a ver, passou um tempo operando day trade, não tinha nada a ver com bolsa, não tinha nada a ver com investimento. E aí mancha uma reputação que a gente fica ali tentando trabalhar, 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 trabalhar. Vem um filho da puta, provoca um dano gigantesco e pode o mercado todo. Você sabe o que eu ia te falar de outra coisa que também estão fazendo e atrapalha todo o nosso trabalho? Eu queria ouvir de você isso. Esses robôs, cara, o robô de aposta, o robô que fala que promete que você vai ganhar dinheiro. Muito influenciador, inclusive, falando e mostrando, tô ganhando dinheiro aqui, tô ganhando dinheiro ali. O que você acha disso tudo? Não, isso aí tem que dar cadeia, cara. Isso aí já é diferente. Esse negócio de cara que promete... Puta, isso me dá uma raiva. Isso aí é golpe, isso aí é golpe mesmo. Porque não é trade. O cara tá prometendo um negócio ali que é possível ainda. Um cara dentro de uma janela de sorte, o caralho, fazer um negócio real, vinculado. A maioria desses negócios, e se aposta, primeiro que não é regulado esse trem no Brasil, é proibido isso aí, aí coopera em site internacional. Todo esse site de aposta esportiva é site internacional. Brasil estúpido, perdendo dinheiro pra um caralho, inclusive, que esse trem dá dinheiro pra cacete, em vez de regular em território nacional. Porque fala, não, é proibido no Brasil. No Brasil não pode. Aí o brasileiro vai perder dinheiro lá fora, pelo menos perder aqui dentro, porque pega, joga lá uma alíquota de imposto, cara. Vai criar um centro de viciado pra tratamento disso aí, que esse trem vicia e tal. Então podia fazer alguma coisa pra pegar esse dinheiro, porque os caras abrem esse trem em paraíso fiscal lá. É isso aí. E pega o dinheiro do povo aqui, arrebenta com tudo e não fica nada, né? Não, outro dia, eu tô falando sério. Eu sou uma pessoa que eu não gosto que engane os outros. A gente recebeu proposta aí de uma empresa de 100 mil reais pra fazer uma divulgação disso daí. Eu não vou falar qual empresa, mas a gente recebeu. E eu comecei... É acabar com a sua carreira, cara. 100 mil reais. E assim, a gente não quer. Você pode oferecer um milhão, dois, a gente não quer e não vai fazer, porque a gente protege os brasileiros. Agora, outro dia, eu dedurei uma influenciadora lá no meu Instagram. Eu falei, meu, eu tenho uma influência, né, assim, considerável, né? De 6 milhões ponto 8 ali. Eu falei, ó, eu vou dedurar. Todos que eu vi, eu vou começar a dedurar. Porque não é certo. O cara vai lá ganhar uma puta grana. Nossa, cara, mas foi feio. Uma influenciadora, não gosto da nome. Cara, apareceu gravando tela, cara. Tipo assim, apareceu. Sabe no iPhone quando você grava a tela, vermelhinho aqui em cima? Olha lá, gente, tô jogando aqui agora, tô ganhando uma fortuna. Pô, isso não dá. Cara, mas tipo, gravando tela, isso viralizou. Ficou muito feio, cara. E tem muito influencer famoso. Porra! Mas aí o que acontece? O cara ganha 100 mil reais pra fazer uma ação e milhares de brasileiros perdem dinheiro. Cara, é não se preocupar com a base das pessoas que seguem, sabe? Eu acho que muitas vezes não é nem não se preocupar. Muitas vezes não sabe mesmo. Você pode dar esse benefício da dúvida aí, porque tem gente que não sabe. A gente, é pra gente tudo que é óbvio. Mas quem, é um influenciador? Não sabe, às vezes. Às vezes não sabe, às vezes não sabe. É porque pra gente... Não, mas tem um aí que fica o dia inteiro postando isso. Eu fui até falar pra ele. O óbvio precisa ser dito. Acho que quando, assim, quando a gente fala, né, chega num cara, lá no inbox, sempre que eu vejo, eu falo. Mando mensagem, eu falo, caralho, você sabe que você é golpe. Sabe que você está jogando gente pra sei lá o quê e tal. Tem gente, já várias vezes. O cara falou, não, vou apagar. Teve famosos que vieram pedir desculpa, né? E vou devolver o dinheiro. Sim, várias pessoas. Você não sabia, eu acho. Eu não sabia. Uma galera faz. Uma galera volta atrás. Então eu mando mensagem sempre. Aproveita que tem lá o selinho de verificar. Fala, pô, vou mandar mensagem aqui, o cara vai ver. Aí eu mando mensagem. Tem uns que fingem que não entendeu, fingem que não viu e passa batido e aí fica nessa. Mas assim, cara, isso aí tem que começar a da cadeia mesmo. Essa galera não pode estar divulgando um negócio que é ilegal e que tem golpe naquilo ali. Tem empresa dessa que opera ilegal completamente. Não está registrada dentro do Brasil pra captação de dinheiro. Está prometendo como se fosse investimento, a aposta esportiva, é oferta ilegal de investimento. Então isso aí é cadeia. Tem vários casos desses que são cadeias, tem vários casos que não. Ah, o cara abriu um cassino ali e está falando, porra, aposta, isso aqui é cassino, isso aqui vai dar merda, você faz se você quiser e tal. Tem lei de vício embaixo, escrita, esse daí não. Você está indo lá e apostando. Você não é proibido de apostar, eu sou a favor. Quero lá gastar meu dinheiro num cassininho, quero fazer uma aposta, um blackjack, um cacete. Vai lá e faz, aposta no resultado do jogo, vai, brinca e divertido. Agora, avisando que aquilo não é investimento, você não tem que prometer retorno, não tem que nada disso. Porque você não vai entregar, você não pode prometer uma coisa que é falsa, né? Acho que isso aí que tem que parar. Outro dia veio um influenciador aqui e ele falou, cara, a gente entrou nesse assunto de robôs e tal. Ele falou, cara, eu até fiz uma promoção pontual no meu canal, mas eu deixei claro, cara, isso aqui é cassino. Isso aqui é diversão. Você está indo ali, não é para ganhar dinheiro, você está indo ali para perder dinheiro. Mas você quer brincar? Quer jogar roletinha? Quer brincar? Beleza. Agora, deixa claro, né, cara? Pô, isso aqui tem... Agora você fala, estou ganhando dinheiro. Cara, as pessoas que são leigas, que não têm uma educação formada, elas vão acreditar naquilo. E vão cair. Vão cair naquilo. Mas olha a diferença de comunicação. Uma coisa é, pô, André, Carol, vamos ali jogar um negócio? Vamos jogar um Black Jack, vamos lá, estamos em Mendoza, vamos dar uma zoada, aposta, põe dinheiro na moedinha, vamos perder dinheiro. Cara, é engraçado. Toma uns drinks, pega aí, cada um bota lá 200 dólares, sabendo que vai perder. Vamos para casa, vai dar risada a noite inteira, vai tomar um drink muito mais legal. Inclusive, perder dinheiro pessoalmente, assim, do que eles vai mexer com o jogo. Pelo menos vai num lugar legal, tomando um drink. Agora em frente o PC, parecendo um retardado. Não faz sentido. Exato, cara. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui para a Punta del Leste, cara, faz muitos anos, eu entrei naquele hotel, como é o nome daquele hotel de Punta del Leste? Conrad. O Conrad. Cara, aqueles tapetes, o pessoal idoso jogando, tal, não sei o que. Eu lembro até hoje, eu peguei 50 dólares, ciente que eu ia perder aqueles 50 dólares. Cara, eu fui nas maquininhas, pá, pá, aí elas ganhavam um dólar. Aí nas outras eu perdi a 5, 8. Eu dei o 40 minutos de jogo, perdi os 50 dólares. Eu fiquei embora feliz, sabendo que eu ia perder aquilo. Mas é engraçado, pô. Você tá num lugar, tá num espaço físico, é maneiro. Os caras dão bebida de graça. Você faz amizade, tem network ali. É isso. Dá bebida de graça com o seu dinheiro que você vai perder. É bom, mas é legal. Agora no PC, então... Mas mesmo se for no PC, o cara quer perder o dinheiro ali, acha legal. Deixa ele se divertir, vai tranquilo. Só toma cuidado que isso vicia, né? Então a pessoa fica sempre tentando recuperar o dinheiro e aí vai colocando cada vez mais dinheiro, que é o mecanismo de aposta mesmo. Toma cuidado que isso vicia. Não misturar com day trade também, porque os day traders não são criminosos, não estão vendendo... Alguns são, né? Alguns caras que vendem promessa falsa e tal, mas não são todos. Tem muita gente que tá falando ali, ó, isso aqui tem risco, isso aqui pode dar merda, isso aqui está o quê. Aí tem uma diferença. Tem um crime e tem um cara que, pô, ele tá ali fazendo um negócio e tentando te explicar que você pode perder dinheiro, mas também pode ganhar. Aí é ok. Agora, vender aposta como se aquilo fosse garantido é sempre crime. Exatamente. E cuidado com quem te empresta dinheiro pra você jogar, porque aconteceu um caso real comigo. Eu tava num navio... Eu tava num navio, Raul. E aí, cara, teve um bingo que a gente foi jogar. Foi muito específico, André. Cuidado com quem empresta dinheiro pra você jogar, que é perigosíssimo. Cuidado com quem empresta dinheiro pra você jogar. Porque o que acontece? Se você ganhar, depois a pessoa fala que é dele. O que aconteceu comigo? Eu tava num navio, há muitos anos atrás, com a minha mãe, e ela me emprestou um dólar pra jogar no bingo. Eu lembro até hoje que eu tava sem dinheiro vivo, né? Falei, mãe, dá um dólar. Deixa eu brincar. Eu fui brincar, joguei no bingo. Cara, não é que eu ganhei a porra do bingo? Sei lá, ganhei 50 dólares. Na hora que eu sentei tudo feliz, minha mãe falou assim, ó, passa pra cá o dinheiro. Falei, mas por quê? O dinheiro é meu. O que que é isso? E se você perdesse, quem ia pagar? Exatamente, porra. E depois eu ia ter que pagar um dólar pra ela. Então, porra. É foda. Tá igual as ações da Petrobras que nós falamos, né? É isso aí. Sua mãe é a Petrobras, sua mãe é o governo brasileiro. Sua mãe é o governo. Mas, Raul, chegamos num momento aqui que você já conhece, que é o momento ping-pong. Não preciso te apresentar que você já conhece, você já é de casa. Bora no ping-pong. E aí a Carol vai te fazer algumas perguntas e você vai responder pra nós. Tipo, iPhone ou Samsung? Prato ou copo, eu no caso? Pô, os dois, né? Prato ou copo é muito bom. Prato ou copo, né? Eu só bebo lá no prato. Manda os dois que eu tô precisando. Vamos lá, pessoal. Assunto, ações. Qual o melhor? Opa. Day trade ou buy and hold? Amor de Deus, é day trade. O que que é isso? Contém ironia nesse comentário. Ah, o que que é isso? É respeito do trade. Sanepar ou copo, Paz? Ah, Sanepar. Santander ou Banco do Brasil? Hum, Santander. Santander é o melhor banco privado do Brasil. Se você for olhar os números dos caras, é o único banco de fora que não é brasileiro que sobreviveu em território nacional. Da Espanha, né? Nubank ou Banco Inter? Banco Inter. Nubank até hoje não registra bons números não. Taesa ou Copel? Taesa. Emdias Branco ou Camil? Hum, porra, Emdias Branco é muito melhor. É bem especial. Até a carteira. Ta vendo? O Raul nunca foge. Toda vez que o Raul vem aqui eu dou risada. Porque ele tem esse jeito autêntico, né? E ele fala tudo também. Ele não tá nem aí porque é o jeito dele. Por isso que ele tá crescendo no YouTube. Porque ele fala, o pessoal se identifica. Raul, queria te agradecer porque você é nota mil. Você sempre vem aqui, sabe? Topa tudo. É um cara humilde. Tá crescendo e é humilde porque tem uns aí que... Bom, deixa pra lá, né, André? Queria te agradecer. Não vou falar nome, né? Queria te agradecer por você estar aqui com a gente de novo. Meu, a casa é sua. Sempre que você quiser, você sabe que você é muito bem-vindo. Da minha parte também, Raul. Obrigado. Te admiro muito, cara. Já te falei que... Nos bastidores falei que você é um dos caras que... Que hoje a gente cita como referência. Né? Você e o Charles também. Charles Wicks. Um abraço pra você. Por vocês serem humildes e conquistar o público, cara. Porque o crescimento de vocês nas mídias sociais é algo dos últimos anos que, cara, é, tipo, muito grande, né? Mas por que vocês são verdadeiros com o seu público? E a gente gostaria que você deixasse um recado final pro nosso público e aonde que as pessoas encontram o Raul Senna. Beleza. Então, primeiramente, obrigado a vocês dois, né? E segunda vez, hein? Segunda vez, né? Mas vai ter a terceira quarta. Na terceira eu quero equity. É. Tem que voltar pra também o pessoal dar aquele espacinho, né? É, dar um espaço pra galera. Então, muito obrigado a todos vocês de novo aí. Bom, eu tenho um aviso que fui obrigado a falar agora pela empresa toda vez. Gente, vocês desculpam eu cortar as pessoas, é que eu tenho TDAH. E aí eu não tô prestado a essas vezes e viagem, então foi mal. É, deve ter feito. Então, desculpa pra vocês e pra quem tá ouvindo também, que é sempre um nabo. Cara, me encontra arroba o Raul Senna, né? No Instagram, Investidor Sardinha aqui no YouTube. E, assim, esse tá sendo o meu podcast favorito, cara. Então, foi muito legal vir aqui que eu vou poder ouvir meu próprio episódio agora. Foi bem legal, tá sendo o podcast favorito. Eu acho que você é igual eu, talvez você não escuta. Eu, assim, eu apresento, mas eu não ouço depois. Não ouço, o meu também não. Então, você é parecendo comigo. Eu não tenho paciência de me ouvir falando e tal, tudo de novo. Então, cara, mas muito obrigado. A gente gosta muito de você, Raul. E a gente deseja muito sucesso pra você. Obrigado. Bom, daqui a seis meses já sabe que você vai voltar, né? Que você é figura cativa aqui. O público gosta muito de você. Então, vocês têm que comentar aí pra já dar aquela moral, né? Vocês querem que o Raul volte? Coloca aqui, hashtag VoltaRaul. VoltaRaul. Não é o Seixas, coloca Raul Senna. Volta Raul, pô. Vai que volta esse negócio. Dá mó confusão isso aí. Volta Raul Senna ou Raul Seixas, né? Volta Raul Senna. Gente, obrigado. Você também, um grande abraço pra você. O meu recado final pra ti é invista bem, diversifique seu patrimônio, estude. Que o futuro vai te agradecer com certeza. Meu recado final, pessoal, vocês já sabem, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E comprem panelas e... E panela e... Olha, eu tenta coisa, meu. Eu não economizo pra qualquer gente. Eu compro, eu panela, é fogão, tô precisando de tudo, viu? Sofá, tudo. Beijo, pessoal. Volta, galera, um abraço.